Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador, mas hoje abrimos uma exceção aqui, né? Já começamos bem, né? Ele falou pra mim que a inteligência dele também é negativa que nem a minha. Não, a minha inteligência é negativa, algumas coisas, mas pras outras eu sou religioso. Mas que nem eu também, pra algumas coisas a gente é inteligente, mas... E você tá numa picadilha, numa pitada assim de Tony Stark hoje, mano. É o Tony Stark sem a grana dele e sem a inteligência dele, cara. Ah, ele é monstro, né? Ele é monstro. Cara, e dos super-heróis eu sou o mais fã do Tony Stark. Eu também, só que o que adiantou? O cara morreu no final? É verdade, né, mano? Lembra lá no... Sim, no estralador? É, exato. Não, mas eu também, cara. E nos quadrinhos eu não curtia muito, não. Você fez história, né, mano? Pô, se fez, cara. O importante é se você morreu como um homem... Morrer como um homem é o prêmio da guerra, entendeu? Morrer como um herói. Ele foi um herói, né, cara? Foi um herói foda. É. Ou como diz o... Qual que é aquela frase lá? É do Coringa? De quem que é? Não, né? Do Duas Caras, né? É... É... Morra... É... Exato. Alguma coisa assim, né, Helene? Alguma coisa assim. Se também viver muito, o cara pode virar um vilão também, né? É verdade. Se vira um vilão aí... Se ele acordar já chapando das ideias já... Você não leu o Piada Mortal, né? O quadrinho Piada Mortal do Coringa? Nessa aí não... Ele tem uma teoria... Já leu? Já. Ele fala assim, basta um dia ruim pra um cara se transformar num vilão, velho. É mesmo, um dia ruim. Porque ele tem um dia ruim, acontece toda a merda e ele ainda cai num negócio de ácido e tal e ele vira o Coringa, velho. E aí ele quer provar essa teoria pro... Pro Batman e pro... É uma teoria muito louca também. Eu parei pra pensar aqui. É... Imagina. Eu parei aqui pra pensar um pouquinho. Dá pra bagunçar a cabeça dependendo de um dia ruim, ruim mesmo. Porque caralho, mano, a gente tá ali... Se a gente tem fé mesmo... É... Ah, um dia ruim, mas vai melhorar. Dois dias ruins, mas vai melhorar. Mas se o cara já tá no limite do... Tá no pico do corvo e aí... É... Aquele dia de... Dia de Fúria, lembra também? Do... Dia de Fúria, você assistiu? Sim. Michael Douglas? Michael Douglas. Conheço nada. O cara já tá puto. Ainda vai... Chega lá no... Nos McDonald's lá da vida, pede o lanche. O cara vê na foto, foi um lanche bonitão. O cara entrega o lanche de live. Eu quero igual aquele. Já começa a ficar puto, tira a arma e não sei o que. Cara, é muito louco esse filme. Mas o... O Lenny, a gente começou conversando aqui. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa aí? É isso aí, ó. Você manda pra cá o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Lembrando que a gente lê aí até cinco, seis, sete perguntas ou comentários. Hoje a gente vai ler mais. Hoje a gente lê mais. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações, as notícias e tudo mais que a gente solta lá. Nudes do Tute. Nudes do Tute. É, o Nudes do Tute a gente passa, né? Vambora participar, rapaz. A gente passa, mas... E deixa eu falar um negócio. Gostei demais do seu estúdio aqui, mano. Você tava viajando aí, né? Filmando tudo. Você curtiu aí, cara? Curti demais. Eu fiquei encantado. Tem umas partes que o pessoal não vê aqui, né? Porque só vê essa parte aqui, não tem noção. Todo mundo que vem e fala, nossa, eu cheguei e já... Eu sabia que era tão grande. Vi de cara com a academia. Pô, a academia é completinha. Não é? Eu que sou um ex-gordo, né? Eu sou gordo ainda, mas eu tô com o espírito de magrão já. Isso que aí importa, cara. Entendeu, pai? Que nem o Sacani também já tá nessa daí também, viu? O Sacani também tá nessa, então nós já tá com aquele espírito assim, porra... Nossa, tem açúcar, sai louco, sai fora. Entendeu? Tamo nessas. Pô, essa água aqui é zero açúcar? Essa daqui é. Essa aí é zero açúcar. Não, então a gente vai beber. Então vambora. Certo? Agora é o seguinte, tem sua cara aqui a parada, né? Agora eu fiquei meio assim, tipo assim, papo reto. Tá. Eu posso... Claro, claro. E a gente já se trombou várias vezes lá na academia lá do Cariani, gente. Claro, do Cariani. Tamo lá no projeto, hein? Tamo no projeto, vai dar tudo certo também, Jesus. E aí eu vim chegando... Pô, a academia é linda. É. Certo? A academia é linda. Aí eu vim descendo, pô, você botou uma telinha ali com as fotinhos minhas. Fez completo. Sim, bem-vindo lá e tal. Sim, bem-vindo. Já vim me sentindo em casa. Aí eu cheguei aqui, pô, o negócio parece que você entra na nave sideral, né, mano? É. E é uma pá de loucura, umas brisas que você... Meu Deus do céu, cara. E eu fiz eu e meu pai esse cenário aqui, cara. Meu pai, na época, ainda conseguia pendurar as coisas e me ajudava a colocar as coisas. Meio que lembro. Parece que você tá entrando no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Tipo, a tubulação. Qual era aquele outro programa da cultura que o pessoal fala que parece lá? O... Aquele do molequinho, caramba. Não, o do ratinho lá. É ele mesmo. Não, o Mr... O Bikman? O Bikman. É o Bikman. Bikman. O mundo Bikman. Sim. É, tem essa pegada um pouco. Gostei demais. Nave espacial, mas... Basicamente, a galera vai me trazendo... E pra galera que acompanha o podcast aí, que espera algum entretenimento, assim, intelectual, esquece. Não vai ter. Não, a gente vai falar de astronomia, vai falar sobre, é... Eu vou entrar nessa viagem aí, mas tá ligado, não tem um... Viagem no tempo, por exemplo. A gente não precisa entender de viagem no tempo pra falar de viagem no tempo. Exatamente. Imagina, o que você falaria? Você viajaria no tempo, você iria pra qual época? Pode ser qualquer época, cara. Sério? Qualquer época. Tá uma máquina do tempo aqui, assim. Tá, você entrou, coloca no botão que data você vai colocar. Vai na sua vida mesmo ou vai antes? Vai ver outras coisas que já aconteceram. Mano, é uma porra... Eu ia pra época de Cristo, cara. Então, eu pensei nisso. Eu ia pra época de Cristo pra ver, tipo... Não, eu ia chegar com os três reis magos, e você é o quarto. Os caras com mirra, ouro, incenso, e eu com play 5, assim, pô. Pô, GG. Fala, GG é nóis! Eu ia estar na Bíblia hoje, cara, porque eu ia alterar... Ia mesmo! Imagina! Eu ia alterar toda a Bíblia porque eu já ia estar vivendo lá e ia afetar o negócio. Ia ter uma parte lá do Vilela. Evangelho do Vilela lá, cara. Evangelho do Vilela. Quer dizer, se ele me aceitasse, né? Exatamente. Porque eu ia ter que acompanhar. Cara, que brisa muito louco, hein, mano? Imagina você chegar na festa e falar, galera, ele transforma água em vinho. Nossa, que brisa muito louco, hein, mano? É uma parada muito louca. Eu pensaria, eu pensei também. E taipava em cerveja, ele transforma também, essas coisas assim. Pra conhecer Cristo, né, mano? Não, mas eu iria pra ver a parada mesmo. Ver ele andando, imagina. Você é louco. Só que a gente, só que teria que ter também um tradutor samutano, porque os caras lá falavam em outra língua. Como você ia se virar? Porque tem, todo mundo que faz viagem no tempo não pensa nessa parada aí que você não entende. Tem essa parada também, mas é rapidinho, mas você sabe que dá pra desenrolar. É, o cara falando em aramaico, em... Não, se ele larga você lá no Japão, por isso, você não entende porra nenhuma, você entende? No começo. Não, nada, nada. Mas se você ficar um mês lá, você não vai se virar? O Lênin entende. Fala, fala... Olá, terráqueos em japonês. Em japonês? É Hiokononaro. Sabe que ele inventou isso agora. É um monge, né, mano? O cara sabe de tudo um pouco, mano. Mas você já foi pro Japão ou não? Não. Ainda não. Mas você tá falando que se a gente for lá, com o tempo você vai... Desenrola. O ser humano tá ligado versátil. Comer. Lógico. Daqui a pouco você já tá pegando... Ah, isso aqui. Ele vai raxi. Raxi é o quê? O pauzinho. Não é? Ah, não, não, não. Raxi. Raxi. Entendeu? Lógico. Não é raxi. E o peixe? Como que fala peixe? Peixe. Fichinho? Não, ficha é inglês, tá chegando. Você tá perguntando pro Lê? Como que é peixe? O Lê, ele não sabe falar. Chio, o cara tá... Chio, chio, fresco. Aí vai... Ah, chio, fresco. Entendeu? Vai desenrolando, uma hora pega. E... E francês, como que é peixe? Por exemplo, você, você, meu brother, você. Você tem uma picadinha de mais grampo. Você gosta de comer bem. Eu gosto de comer bem. Ah, eu como mal. Você come mal? Eu gosto de comer bem. Pelo, você come rato? Não. Você não come rato, pô. Tá. Mas não é comida cara. Mas se acabar a porra da comida no mundo, você não vai comer a porra do rato? Claro. Então, a gente é versátil. Os caras lá comem cachorro? Aí entendeu. Não, aí eu já não como. Então, mas e se for a única coisa que tem no mundo pra comer? Aí eu vou morrer de fome. E escorpião? Aí eu vou comer. Barata? Barata é foda. Aí é tiração. Barata é foda. Barata eu não como não. A gente come... A mastiga ela viva, cara. Sai foda. Não dá, velho. Não é nojeira. Não, uma coisa que eu não posso fazer... Não, mas... Você já comeu o camarão? O camarãozinho é delícia. Mas é tipo de uma barata do mar. Ah... Sai dessa. O primeiro cara que comeu devia ter essa cara que a gente fez. Ah, com esse negócio. Com os pedrinhos. Não, mas quem não sabe fazer, a porra do camarão não sabia fazer. Mas se não tivesse na nossa cabeça... Mas se não tivesse na nossa cabeça que barata é ruim e é nojento, se você não sabe. E as galera comendo. Não, mas que carne que tem a barata? Não tem carne, só tem barbatana. Não, acho que se fritar ela fica... Fica nada. Eu já comi formiga fritar. É que nem filé de borboleta, não existe. Você é louco, não entende. Mas formiga frita já comeu? Delícia. Boa, tá na jurinha. É, boa. Faz aquela farofinha ali com ela. Cobra já comeu? Crocante. Cobra já comi. E aí? Cara, parece carne... É uma mistura de carne de peixe com carne de frango. Mas é bom ou não é? É bom. É bom, só que tem um gosto muito forte. Ah, não. Mas já não tenho coragem. Já vi os caras preparando cobra, mete muita pimenta. Os caras... Pra tirar o gosto. É, faz um sambarilove do caramba na frigideira. Mas cara, você assistiu o filme dos caras que caíram lá nos Andes? Não assisti, conta pra gente. Você não sabe da parada? Os caras caíram lá e ficaram o quê? Uns dois, três meses lá, né? É. Tiveram que comer, os caras mortos lá, velho. Ah, não, isso aí eu já tô sabendo. Tá ligado, né? Isso aí eu tô ligado. No meio dos Andes lá, os caras passaram a sobreviver. Imagina, velho. Isso aí já é um bagulho. Você comeu o brother assim, ó. Caiu o Lene e o... Eles morreram. É foda. Nós dois aqui. Tem como falar, né? Aí o Lene morre e o Tute morre. A gente vai primeiro no Tute, é óbvio, né? Não, se tu tá na máquina aqui, vocês iam vir pra cima de mim, eu já ia começar matando vocês. Porque eu tenho mais carne, eu já ia... É, o cara, não vem não! Ia sobrar pra mim, eu já falo, não, vocês vão morrer primeiro, malandro. Sai fora. E o gelo daquela conservada, né? É, tem essa também. A carne não estragava, né? Não estragava. Mas cara, imagina pros caras. Os caras tinham que envolver em gelo pra comer, porque tem aquele embrulho, né, velho? Tá louco. Você é doido, mano. Já pensou? Não, eu não gosto nem de pensar, mas pensando aqui... É, o bagulho é muito louco. Por que não gosto nem de pensar mais pensando aqui? Não gosto de pensar mais pensando aqui, que loucura. É, mano. Eu acho que o ser humano passa a sobreviver... É, só passa na pele. É, instintos da sobrevivência. Porque os caras não querem... Eles não comem um quarto de... Eles comem depois de, sei lá, uma semana, duas semanas sem comer. Porque a água tinha a vontade agora. É que nem aquela parada, tipo assim, o instinto da sobrevivência, do amor, a gente, sei lá, dá fé, move montanhas. Por quê? Você já viu, tem um vídeo também da mãe, pô, aqui o filho embaixo de um trator, e a mãe levanta o trator, malandro? É, dá uma força... Ô, você é louco. Você é louco, você é louco. O corpo da gente é preparado pra, nessas horas, você... Não, você é louco, a mulher só sobe não. É que nem, pô, aparece uma onça, você sobe em qualquer árvore, cara. Sobe. Você pode estar cansado, pode estar... Sobe. O pé quebrado, você vai lá e dá um jeito, cara. E o urso, hein, mano? Eu fico amizando o urso. Eu também, cara. O urso, eu já vi uns vídeos que é... Nossa, ele fica em pé, né? Imagina aquilo, velho. Rapaz, é perigoso, hein? E os caras... Vê uns vídeos que o pessoal vai conhecer... Pô, vai turistar, né? Aquelas montanhas lá... No Canadá. É, no Canadá. E trombos ursão, malandro. Aí dá medo, hein? Eu acho que a onça ainda dá pra bater de frente, quer queira ou não, não dá, né, mano? Mas você é louco. Você não vai se rendir agora o urso. Depois que eu preferi... Você preferia um urso... Ah, eu enfrentava uma onça do que um urso. Puta, eu não sei, viu, cara? Tá louco. O urso sobe em árvore, né? E agora? Não, o urso é monstro. O urso tem muita força. E é alto, né? Entendeu? Grande. A onça tem força também, mas tipo assim, se você pegar ela no mata-leão ali... Pegou... Ah, tá bugada. Mas tem que falar pra ela fechar a boca também, né? Quando você vai pegar no mata-leão... Não, ela vai vir. Aí você dá o braço. Você fala, não, morde aquele naquela vinda. Você vai perder o braço. Alguma coisa... E tubarão? Tubarão, o pessoal fala que tem que socar o nariz. Ele fica com a boca aberta assim. Tubarão, é só na água. Na água você vai fazer o quê? Tem o que fazer, malandro. E eu já nadei com o tubarão, viu? Ah, eu não tenho coragem não, cara. Não tenho coragem. Eu nadei com o tubarão. Com aquela jaula em volta? Nada. Que isso, cara? Tô te falando. Onde? Lá em Fernando de Noronha. E aí, tranquilo? Não, o pessoal... O que aconteceu? O que é o tubarão lá, você lembra? Não, eu vou te explicar a história. O que aconteceu? Pô, fizemos um passeio, mas esse bagulho foi louco. Aí tava aí os meus parceiros. Eu, o John Vlogs, o Boca de 09. O pessoal que anda na casa de quem faz esse conteúdo. Certo? Já vieram aqui também. Gente finíssima. Gente finíssima. Show. E aí, o que aconteceu? A gente foi fazer um passeio onde a gente ia nadar com os tubarão. Só que é os tubarão banguelo. É os tubarãozinhos que não tem no... Véio? Banguelo. É a raça dele. A raça já não tem. Ah, tá. É, né? Aqueles tubarão branco, tá ligado? E aí tem a área dos tubarão lá, que é só que eles... Eles só bicam só, não morde. Ah, então... É suave. Só que eles... É bitela, é grandão, intimida. Só que olha aqui... Mas eles vêm pra cima? Não, é só bica de curiosidade alguma. Que vez em quando. Suave. Pessoal, nada mesmo. Só que justamente nesse dia... Olha que loucura. A gente com aquele aparelho de mergulho e tal... Com tubo de oxigênio e tudo. Ô, meu Deus do céu. Não apareceu três tubarão branco, irmão? Que tem dentinho. Irmão, tudo assim, ó. Ô, irmão. O bagulho foi louco, louco, louco. A gente mergulhando. E a gente viu dois... Era dois grandão, bitelo. Aí o pessoal já começou a gritar... Sai, sai, sai que viu? Ele abucanhou outro tubarão. Ele morreu... O quê? Meu, é que não tem a filmagem. Ele abucanhou um tubarão banguelo. Pequenininho ou um grande? Não, era grande. Cara. Só que ele era gigante. Mano. Do nosso lado, irmão. Irmão, eu subi naquela lança na velocidade, pai. Você imagina, cara. E ele tava vindo pra cima de mim. O tubarão banguelo me salvou, pô. Que ele veio na frente. Ele abriu a boca e mordeu o bagulho. Cara, talvez ele tenha se sacrificado por você, cara. Por mim. Por isso que eu sou hoje o sacerdote. Vamos agradecer a esse tubarão, cara. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha aí. Porque você tá aqui hoje por causa dele, cara. Por que dele? Senão você é louco. Mas depois você entrou, depois de dar na água de novo? Nunca. Nem a pau. Nunca. Eu tenho medo da água da pau. Você assistiu o tubarão? Já assisti. Então, depois daquele filme. Tem, dá um medo e dá um vixe. É, porque você não tá vendo debaixo d'água. Você fica só com as perninhas assim, né? Perigoso demais. Perigoso demais. Ali pra levar uma perna, um braço, é rapidinho, pai. E o problema do tubarão é isso, né? Você dá a mão, ele quer o braço. Você dá a mão, ele quer o braço, quer tudo. Esquece. E aquele dia foi loucura, hein, mano? Mas se você ver, tem a sensação de ver o bichão assim de perto, irmão. É incrível o negócio. Você é louco. E é bonito, né? Eu dei até, a gente, nesse dia, a gente deu até entrevista pra CNN lá no Fernando. Se depois você quiser ver, tem entrevista completa lá, os caras. Falando com o testemunho, pra quem fala que é mentira aí. Caramba. Saiu na CNN. Ah, eu não tenho coragem não, cara. E é, não existe, os tubarão foi naquele dia, pô. Por algum motivo. Aquela região não é desse tipo de tubarão. Não é. Aí meio que os caras interditou lá a área lá por umas duas semanas, foi louco. Tá louco, velho. Então os caras sabiam que era perigoso mesmo. Perigoso. Só ficam os banguelos lá e do nada chegou os dentados. Do nada. Imagina, mano. Devia estar doente, então, algum e os... Meu, se perdeu o cardome, né? Ou está com o Covid, o tubarão. Alguma coisa ele veio se tratar. Mano, a gente começou, o papo, a gente pediu o presente inútil. Você trouxe o presente pra mim? Que todo mundo que vem aqui, eu coloco no meu cenário. O que você trouxe pra nós? Aí, pai. Que que isso aqui? Olha só, cara. É uma regatinha, pai. É, olha só. Aqui que aconteceu, aqui foi o seguinte. Aí, família. Ó. Essa regatinha aí é inútil, eu pensei nela porque eu guardo ela há muitos anos. Tipo, mais de 10 anos eu tenho ela e eu nunca usei porque ela nunca serviu em mim, pai. Tá ligado? É mesmo? Sim. Era uma festa fantasia. Você nem chegou a usar, então? Não, eu usei no dia. Ah, tá. Aí, ela meio que deu até uma laceada, mas depois voltou. Olha só, cara. Peitão, hein, velho? Pão, hein, velho? Olha o dia. Olha o dia, cara. Meu, ia ter muito mais vinho no podcast se fosse aqui. Olha aqui, ó. Aí, na moral, faz um podcast com essa. Dá pra fazer aqui, ó. Dá pra apoiar a coisa aqui. Já vai nela, pai. Cara, como eu queria ter esses peitão? Olha só, ô, Fabi. Mano, olha. Teria mesmo, pai? Olha. Não é? Ia me sentir poderoso aqui. Ah. Ué, mas eu posso colocar mesmo sendo, né? Lógico que pode. Bodybuilder e com peitão. Exato. Eu fortão e os peitão aqui. Imagina. Ah, é? É, chegar assim, colocar a moral aqui, colocar o copo. Você queria ser mulher, pai? Não, só os peitão. Só os peitão? Só os peitão. Que aí eu mesmo já bato na ilha, faço as coisas e tal. Ah, você é bandido. Tô brincando, gente. Olha que isso aqui. Não, porque hoje o mundo tá moderno, né? Tá, cara. Entendeu? Mas olha que legal. Tem vários amigos meus que botam o peitão. É mesmo? Opa. Mas tem homem que coloca também tórax, né? Pra ficar... Em vez de treinar, os caras colocam aqui. Coloca panturrilha também. Eu tinha um amigo meu, o Robson, virou Rebeca. É? Uhum. É mesmo? Rebeca. Amigo de infância, assim? De infância. E o... Como que é o... A gente veio aqui a... Que era o Quem Humano? É, mano. E aí virou... Mas tá ligado, cada um no seu diabo. O Júlio virou Júlia. Amigo meu das antigas. Aí meteu o peitão pra bunda. Aí você vê assim, você fala, rapaz... Que filézona. É, rapaz. Mas tá ligado, né? Cada um na sua. Cada um na sua. Exato. E o importante é o quê? Prazer, ser feliz. E eu vou colocar meus peitão, então. Lógico. Puta, fica muito parecido, cara. Olha que legal. A brisa dele, rapazinha. Meu bravo. E aí, cara, como foi? Vamos começar primeiro esse lance do treino, né? Que a gente se encontrou lá no CT. Como foi a ideia? Os caras pediram o seu contato pra mim e tal. E eu falei, não tinha. E os caras foram atrás e... Foda. Tava afim de te chamar. Você tinha falado que queria treinar? Como eles souberam que você queria treinar? Então, eu fui no... Eu fui no Podipá. Aí a gente tava resenhando lá. E eu comentei com o pessoal que o Cariano tinha convidado eu e o Gordão da XJ. Ah, é? Que ele viu também a gente em outro podcast. Foi o Grozerra e tal que a gente fez. Falando sobre isso. É, a gente apontando nossas histórias, pá, zoando pra caramba e tal. E a gente comentando que, pô, ia ser legal, mudando de vida até pro Gordão, que é o parceiro meu que é grandão, gordão mesmo, 300... Ele tá com 330 quilos. Grandão, mas Gordão. Que altura? Alto também ou não? É, do meu tamanho, assim. E aí, meio que, tipo, pra ele se cuidar, pra ele ter uma saúde melhor e tal. E ele quer mudar, só que, tipo, é muito difícil, né, mano? Pra mim já é difícil que eu tenha um... Tava com 162 quilos. Já era, mano, cê é louco, maior luta. Pra ele, mano, maior luta dobrada. Você já diminuiu de peso, já? É, me pesei hoje, tô com 154. Porra! Quanto tempo? Ah, eu já tô um mês e pouquinho. Um mês e pouco? É. Pô, tá indo bem, então. Mas foi bem no final do ano, aí, tipo, eu tinha perdido mais, só que aí eu... Meteu pé na jaca também, no final do ano também. Eu nem meti muito pé na jaca, mas é foda a comemoração. Dá aquela relaxada, né? A gente toma uma, é. E aí, mas agora eu tô na luta de novo. E aí o... O Cariano mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Pô, e aí, vamos mudar de vida e tal, vamos fazer um projeto e tal. Eu falei, não, demorou, o que eu tenho que fazer? Aí ele mandou o endereço, encosta aqui e tal, segunda-feira. É perto da sua casa lá? É. Porque aqui é uma hora pra ir pra lá, né? Não, então. Eu tô morando agora na Moca, mas antes eu morava ali próximo da Vila Prudente, era rapidinho. Ah, tá. Meu, sei lá, 10 minutos eu tava lá, 15 minutos. Agora, pra mim, é uns 35 minutos, 30 minutos. Ah, mas é mesmo assim, né? Dá para. E você tá indo quantas vezes por semana? Vou segunda a sexta. É mesmo? É. Tá conseguindo manter, então? Não, tô mantendo, né, mano? Tô correndo atrás pra ver se... Vai. Vou conseguir, já. Vai conseguir, claro. E o Cariano e Cé Louco, sem palavra, né, mano? O Júlio, o Bruno. O Júlio, o Bruno. Todo mundo da equipe lá, o Smiguel também, o Juan e o Maurício lá. O Maurício. Foda, o pessoal, Cé Louco, me trata super bem, me dá mó atenção, tá mudando minha vida, mano. E é legal o ambiente lá, né, cara? Demais. Pessoal sossegado. É. Pessoal do bem, né, meu? Total, total. E você vai pro suco ou não? Você vai tomar um sucão aí pra ficar? Tomar uns... Ah, eu nem briso muito nisso aí, não, ô Vileiro. Eu quero mais é, tipo... Vamos estar no Mister Olímpia ano que vem. É, eu quero... Não, não briso nisso, não. Eu procuro mais... É saúde mesmo. É saúde e estética também, tipo, pra ir numa loja, pra conseguir comprar uma roupa, entendeu, mais bonita, ficar melhor no corpo. É isso que eu briso, ficar me sentir melhor, entendeu? Me sentir bem. É. Lógico que ficar gordão aí, já pensou, cê é louco, vou ter um filho aí, daqui a pouco, não vou conseguir. Cê é com quantos anos? 31. Ah, tá novo ainda. Não vou conseguir correr com moleque na praia, entendeu? Cê é louco, vou ficar velho, um gordão, esquece. Tem que mudar de vida, mano. Agora é a hora. Mas cê corre lá também ou não? Cê só tá fazendo musculação? Não, eu faço 20 minutos de esteira, eu corro um pouquinho. Ah, dá descansado e tal. Coro, mano, coro, mano. Fazendo isso aí também. Mas e aí, cara? E da tua infância? Você nasceu onde? Como que era? O que você queria ser quando crescesse? Qual que era a tua pira? Então, eu nasci, nasci mesmo em São Caetano do Sul. Ah, é? É. Mas a minha família sempre morou ali na Vila Bela, Vila Zelina, Vila Alpina, nessa região. Aí depois, cresci lá, tinha uma vida de boa, meu pai sempre trabalhou. Vai fazer o quê? Minha mãe também. Ele mexe com publicidade, outdoor, painel de propaganda. E a gente se mudou pra Vila Industrial, que é uma região ali próximo também. Meu pai comprou uma casa, ela foi a primeira casa que a gente comprou. Aí comprou uma casa lá, eu vivei minha adolescência lá. Até 15 anos. Com 15 anos eu voltei. Mas como que era a vida, ela era de brincar na rua? Pô, jogar bolinha de gude, soltar bola, jogar bola, peguei, jogar taco na rua, tudo. Três pra trás entregava o taco? É, três pra trás entregava o taco. É isso mesmo. Você batia a bola pra trás, você era um três, você tinha que entregar o taco. É isso mesmo. E aí, pô, era bom pra caramba, né? Solava pra caralho. Soltava a pipa, era nóia de pipa. Mas você colocava o quê? Latinha ou latinha de óleo? Não, era garrafa de... Com água a gente colocava. Ah, colocava a garrafa. Garrafa com água. Garrafa pet. Molecada, mas me diverti, peguei essa época aí. Pipa também. Pipa era a loucura. É. Naquela época, hoje em dia você nem vê muito. É mesmo, né, cara? De uns anos pra cá, depois que lançou os videogames aí, internet. Pô, tinha muito pipa no ar. Queimou. É. Pipa mesmo é só em evento hoje. Antigamente, sei lá, o cara, era uma febre. Era uma guerra, né, cara? Eu lembro, cara. A gente ficava numa rua, tinha outra rua e ficava aquela... Nossa, eu até... Eu era tão louco de pipa que eu queria soltar pipa até na chuva, pipa de plástico, esperava... E você corria atrás também? Ficava esperando o vento bater, às vezes sem vento, tinha uns dias sem vento, ficava esperando o vento bater e... Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pai, é pra ele subir, né? É. Mano, é amável, amável. Correr atrás de pipa, você pegar um pipão, cortar os outros na mão, vixe, era loucura. Já amei várias confusões com a de pipa. É mesmo? Já veio até armado pra cima de mim. Tô te falando, juro por Deus. Tava caindo pipa. De cortar os caras nos dedos, assim, o cara perde linha, serol, perde pipa, tudo. Os caras vêm embaçar já armado, mesmo naquela época, era loucura. Vai, gordão, o cara vai me dar... Vai, dá a lata de linha, o pipa. Tô tirando, tô chapando. É, eu morava na Vila Industrial, lá era loucura, mano. Cara. Foi, caralho, vixe, várias, várias vezes. Uma vez com o meu pai, eu era molequinho ainda, meu pai cortou o mano, o mano veio em três caras, o grandão, assim, vai, ô, tá tirando, já veio, pegou a linha do meu pai, já quebrou assim, vixe, mal com o fulano da pô, meu pai foi pra cima dos caras, e meu pai sozinho, e o filhotinho, é, ah, não vai bater no meu pai não, tá louco. Vixe, foi, mano, várias loucuras, aí minha mãe saiu com cabo de vassoura, de cara, mano, loucura. Puta, dá morte por causa de pipa, cara. Dá morte por causa de pipa, já deu várias, cê é louco. Pô, na minha época não tinha isso aí, não sei se você pirava pipa, Aleni. Empinei bastante, bastante. É, na nossa época era mais tranquilo, né, cara. É, era mais sossegado, apesar de que rolavam umas brigas, né. Não, não, briga rolava, várias, não é aliado. Treta rolava, mas de morte, assim. Lá em São Bernardo, porque eu sou de São Bernardo, né. Não, não era muita morte, eu não vou falar que cê é louco, ah, não solta pipa, cê é louco, perigo, você morreu. Mas porrada cê é pra caramba, né. Não, porrada é muita, e consequentemente cê é louco. É, bolinha de gude, bolinha de gude, peguei a época. Carrinho de rolemã, não. Carrinho de rolemã, peguei a época também, fiz o meu. É. Mas a brisa mesmo de, tipo, que cê perguntou como que foi que começou, que cê começou a trabalhar na internet. Mano. Mas nessa época cê pensava um dia, porque cê tá falando que ano que é isso, mais ou menos. Pô, era molecão. Moleque, ainda não tinha, né. Não. Aí eu comecei a gostar dos vídeos, quando lançou, tipo, os computadores, as lan houses, né, mano. Comecei a jogar CS, jogava os RPG da vida, entendeu, Pristotter, Mu, Ragnarok, todos esses jogos eu peguei, mano. E aí, peguei uma paixão pela parada. Curtia pra caramba. Curtia demais, vixi, vivia nas lan houses. E seus pais enchem o saco? Demais. É mesmo? Tem uma vez que meu pai levou um colchão na lan house, cara, pra me dormir lá. Vai dormir aí agora, cuzão. Falou. Sério? Sério. Você ficava lá direto, então. Infernizar, pai, paga uma horinha, duas, vai. Vixi, pegava o dinheiro do véio. Aí meu pai, pra ter sossego, vai lá. Fez conta na lan house. Eu fiquei, sei lá. Porra, aí? Não, dominei o PC lá. Lá era minha segunda casa. E era bom de marca. Bom demais, a época era boa. E aí eu fui, né? Peguei a paixão pelos games e nunca parei, mano. Aí meu pai comprou um computador pra mim, molecão, pá. Comecei, vixiei nos RPG da vida, ficava jogando com os moleque. CS, RPG e tal. Mas ainda era uma diversão pra você. Não tinha nem na tua cabeça que você poderia trampar com alguma coisa desse tipo e tal. Primeira vez que eu participei de campeonato mesmo no CS. Foi no CS primeiro. Eu não sei se você conhece o Fallen, que ele é... Sim. O Fallen é campeão de CS aí, ganhou o Major e tal. É o monstro. E aí na época ele tinha feito a Games Academy, que foi uma escolinha de... Pra ele ensinava a galera a jogar CS, ganhavam, né? Monetizava ali um dinheiro pra ele. Eu paguei a inscrição, fiz as aulinhas e tal. E teve um dia que foi um presencial, a gente jogou e tal. Montei meu time e participei do campeonato. E aí? Foi o primeiro campeonato que eu joguei, só que eu não ganhei. Na época quem ganhou esse campeonato foi o time do Fer, que esse Fer aí entrou depois de uns anos pro time do Fallen e ganhou tudo, essa parada aí. O nome do time era Swap, na época. Eu lembro até o nome. Mano, os caras eram monstros. O Fer, aquele campeonato ali, ele sai louco, amassou. E aí a gente jogou contra o time dele, mas o Celos tomou um espanco. Mas uma resenha. Mas deixa eu falar, quando você começou a jogar, você falou, cara, é isso que eu quero e tal? É uma adrenalina? Como que é o lance, cara? Não, paixão. Não pensava em profissão. Ah, é? Eu pensei em profissão mesmo, foi no Free Fire. Que aí o Free Fire, quando lançou 2018, 2019, que aí eu viciei na parada. Eu ia trabalhar com o meu pai, fazer os trampos com ele. E, mano, sempre tava ali jogando, 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 jogando. Você viu que era bom naquilo? Comecei a ficar bom na parada, meu. E aí eu conheci um site de live stream, né? Foi a Cube TV na época. O pessoal tava fazendo live. Meu, e a gente, era muita gente que assistia. Pra aprender também o jogo, né, mano? Os streamers mostrava, tal. Mostrava as novidades, tal. Roupinha do jogo, não sei o quê. Era mó brise. Eu amava, acompanhava. E aí, brisei nessa parada e comecei a jogar com os streamers na época. E aí, como eu era bom, me destacava. E o pessoal que assistia os streamers, pô, pedia. Pô, chama o Mau Mau, chama o Mau Mau. Moleque da hora, pau. Resenhava. E aí me deu... O pessoal curtia mais pela tua resenha. Isso. E jogabilidade, porque era bom. E aí eu falei, caralho, mano. Como que faz isso aí? Eu quero fazer isso aí, meu. Me tiver uma... Tava com quantos anos na época? Eu tava com 25. Tá. 25. É 6 anos atrás. Porra. E aí... 25 ou 26 por... É, acho que era 26. Já tava velhinho, o pau. Falei, meu, vou fazer. Porque eu perguntei pro moleque fazer a live. Ele falou, pô, tô tirando 4 conto por mês. Pô, o cara jogando. Se divertindo, tirando 4 conto por mês. Falei, meu, quero fazer isso aí. Que eu trabalhava com o meu pai lá, ganhava menos. Falei, não, vou pra cima. Não, parece que você não curtia. Vou pra cima. Aí... Comprei o computador. Vendi meu carro na época. Vendi o carro, comprei o computador. Mas sobrou uma grana. Sobrou uma grana. E aí, mano, montei bonitinho a parada. Montei o setup, cadeira, porra, ali. Bonitinho. Fui pra cima. Aí abri minha live. Comprei uns gift card também pra doar na live, assim. Tipo, pô, vou fazer uma salinha valendo um gift card. Fazer um negocinho. E aí, meu, deu certo. Logo de cara ou demorou, assim, pra dar certo? Já rolou logo de cara? Não, de começo foi uma luta, mano. Comecei a fazer 14 horas de live todo dia, mano. Foi pra cima, mano. 14 horas? Falei, mano, vou fazer essa porra virar. Lutei mesmo, embacei. E aí, acho que depois de uns três meses já começou a vir os frutos, mano. Mas você tinha contrato? Tinha uma grana fixa? Na época não, era... Não, isso aí a gente recebia... A plataforma dava uma bonificação pelo número de visualização, picos que você pegava e tal, horas assistidas. E aí eu tinha a bonificação, eu ia bem, mano. Eu fui bem. Já tava dando uma graninha, então. Tipo, no primeiro mês eu tirei 1.500 reais, aí já no segundo eu tirei dois, no terceiro eu tirei... Já animou. E aí, depois de três meses, eu fui me aprofundando, conhecendo a galera. A galera gostou de meu bochecha, que é o parceiro meu aí das antigas, também me deu uma força. Ele tava bem, tava hypado. E me chamava pra jogar com ele, já peguei um público, já comecei a ganhar seguidor no Instagram. E, meu, tudo foi acontecendo assim, tá ligado? Não foi demorado, foi rápido. Graças a Deus deu tudo certo. E aí eu vi, você é louco. Fui pra cima. Aí depois do Free Fire, eu fiz muito sucesso também na organização que eu trampei lá na Los Grandes, a gente fazia vídeo pro YouTube. E aí, meu, a galera se amarrava na minha resenha, tal, que era engraçado, do jeito que eu levava os vídeos, tal. E aí, pô, os vídeos começaram a pegar um milhão todo dia. Porra. Vídeo um milhão, dois milhão, tal. A gente fez vídeo com o Toguro, da Moçomaromba. Porra, com o Tiringa, na época estourou. Vários youtubers também. Um que estourava bom o Donk. Meu, vários youtubers, meu. Vários mesmo. O Gerson Albuquerque. Collab pra caramba. Collab pra caramba. Meu, só videão. Tá ligado? E é isso aí que deu uma bombada forte mesmo no meu nome aí. E desde o começo já era Mau Mau? Mau Mau ZK, sempre. Porque os caras te chamavam assim? Você que escolheu esse nick? Não, foi meu, na real, tipo, meu nick no Free Fire era Mau Mau Zika, né, mano? Tá. Porque é, moleque tá ligado, maloqueiro, tava um moleque Zika. Tava na época, Mau Mau Zika. E aí eu só abrevi isso, ó. Ficou Mau Mau ZK. ZK. É. E aí, depois do, do, dessa pegada do, da casa que foi, pô, um bump muito grande. Aí você já tava, já tava vivendo disso, legal. Já, tava vivendo legal, já. Tinha arrumado o contrato na plataforma de live, já tava ganhando bem. E nessa plataforma, como que era, o pagamento era fixo ou era por hora também? É, eles pagavam, faziam um pagamento fixo e tinham um bônus por hora assistida. Então, pra você se empenhar, né, mano? Trazer mais público e tal. Entendi. Manter o público ali na sua live te assistindo. Então, às vezes, a gente fazia uns campeonatos pra dar uns picos legais. Certo. Entendeu? E eu comecei mesmo, tipo, que deu uma estourada também, foi quando eu comecei a fazer live de GTA, RP. É. Aí depois do Free Fire, eu abandonei, tipo, meio que abandonei o Free Fire por conta do GTA. Porque GTA, pra mim, eu conseguia desenrolar mais minha história, né? Eu me entretia até mais, me divertia mais jogando. Porque depois, pô, muito tempo jogando no Free Fire, eu passei muita raiva. É. E também... Uma raiva por quê? Ah, pô, muitos anos jogando, dois anos, três anos. Ah, assim, chegou uma hora que você... É. E sempre a mesma coisa. Mas eu quis mudar o conteúdo e deu certinho. Pô, porque o GTRP é infinito, né, mano? É. É uma história infinita. Você vai criando ali. Cada dia é uma coisa nova que você vai viver. Aí, beleza. Fui pro GTRP, bombou. As lives, pô, pô, cano, tal. Aí já melhorou meu contrato também. É... Melhorou minha vida financeiramente. Pô, e eu fiquei nessa de GTA, por quê? Uns... Quantos anos, velho? Uns três anos, né, Leandro? Uns três anos de GTA. E também fazendo... Quanto tempo você trampava, assim, por dia? Quanto, assim? Fazia muita hora. É. GTA é muita hora. Porque GTA, não tem como você abrir... Você tem um público de GTA, galera, que é, meu, seis, sete, oito horas de live. É mesmo? Eu fazia até doze horas de live. Direto... Cara... GTA, mano. O bagulho era louco. Era um bicho virtual, né, mano? É. Eu era dono de morro no GTA. É mesmo? Dono de morro. Traficante, chefe. Cara, que lixo. Era loucura, mano. Porque eu arrumei de confusão, o bagulho era louco. É um querendo ser mais bandido que o outro lá. É mesmo? É, caralho. Eu conheci o Becker lá, no GTA. Pô, você assistiu a série da Globoplay aí sobre... O jogo do bicho aí, cara? Não assisti. Boa. É boa pra caramba. Os caras brigando por causa de ponto e tal. Qual que é essa série aí, o nome? Acabou de estrear. Chama Vale o Escrito, cara. Como? Vale o Escrito chama. Nós vamos assistir. Eu assisti um dia só. Fiquei tão viciado, assisti sete episódios, um atrás do outro. Porque, cara, é tipo mafia italiano, velho. Nossa. As famílias brigando entre si. Montam uma cúpula. É essa pegada. Pra decidir a paz, velho. É essa pegada do GTA, é, caralho. E agora... E aí os caras vão morrendo, vão matando os outros e tal. Vai substituindo os filhos. O cara é muito... Briga de... Morre o pai e os filhos brigando. Cara, é foda. E se fazia essas tretas lá, então. É, era, sei lá o que... Era uma guerra do caramba. Você conhece os streamers Luqueta, o Paulinho Louco... O Paulinho Louco já veio aqui, cara. Figuraça. Figuraça. Ih, já me embussetei tantas vezes com o Paulinho Louco. É. Várias. Teve uma que nós estávamos na maior reunião mil grau. Lá que tinha o chefe da cúpula. E estavam todos os donos de facção, assim, em volta e tal. Aí o Paulinho Louco veio tirar uma com a minha cara. E o Paulinho Louco, ninguém mexia com ele. Porque, sei lá, 100 mil pessoas na live dele assistindo. Quando você mexia com o Paulinho Louco, vinha aquela renca te xingar. Eu quero que se foda. Eu meti a facada no bucho dele. Ninguém entendeu nada. Fala aí. Paulinho, Paulinho, pega aí, pega aí. Tá ligado, Leni? Ligou? Olha lá. É assim, tipo, o Paulinho Louco, ele foi expulso de uma cidade porque ele deu uma facada no dono de todas as facções. Tipo, ele era o chefão. Aí teve essa reunião, uma maltava. Aí, tipo, ninguém fazia nada com ele porque ele era muito doido das ideias. Aí ele catou e se vingou. Ele catou e deu a chuchada no bucho do Paulinho. E, mano, veio lá o papo de 60 mil cabeças na live do Mau Mau. Você é louco? Você é louco? Você vingou? Você vingou? Eu falei isso mesmo. Quando comeu de verdade. Me xingaram de todo nome. Até a décima geração da minha família. Mano. É, mano, o bagulho era louco. E eu... Vixe, todo dia era uma briga. Aquele Luqueta, mano. Nossa Senhora. O bagulho já tava quase pessoal, já. Porra. É, mano. Era guerra... E outra! Se falasse mal da... Que nem a facção dele é a grota. A minha era a tropa do reggae. Aí tem várias facções, mano. E o bagulho, ele sabe, é louco. É igual time de futebol, mano. Paixão. É, e meio... Tipo, os fãs da tropa do reggae, os fãs da... Os caras se xingaram e tomaram o cu. Quantos campeonatos vocês têm? Não tem, esquece. É, o bagulho era louco. Caralho, não sabia que tinha toda essa... É, hein? Mano, é um... É um mundo virtual, muito louco. Um mundo virtual que existe tão vivo quanto esse daqui. Ih, mano. Mas eu passava muita raiva. E tipo... Raiva de estressar, você tá falando? Estressou. Sério? Muita. Mas por quê? Estressava. É probleminha, tipo... É, o membro da facção que fazia a coisa errada. Aí às vezes pegava um que tava chitando, usando hack e muqueado. Queimava o nome da facção. Sim. E tinha várias probleminhas, velho. Vários probleminhas. Vários. Cara que falava merda. Ô, o cara tá fazendo merda aí. Sabe louco? Ó, o twist, mano, ali foi racista. Só uma facção. Sabe louco? Isso que eu já saco. Sabe louco? Vai misturar? Vai queimar minha facção? Nossa, mano. Porque, tipo, no mundo do quê? Do... Das visualizações. Sim. Ali dentro é guerra. Mas, tipo, nós temos que manter a boa conduta. Temos que respeitar, entendeu? Várias, várias paradinhas. Então é organizado. É o crime organizado. Mas você tinha um horário de vida normal? Ou você, tipo, dormia a hora que dava? Acordava a hora que dava? Bagunçou a tua vida? Então, o GTA, mano, é tipo... É um jogo que segura... É uma novela. Então segurava muito o público. Consequentemente, eu tinha mais horas assistidas. Eu ganhava mais dinheiro. Então, eu metia a marcha. Tá. Entendeu? Quanto mais leve eu fazia, no final do mês, o meu salário era maior, mano. E eu metia a marcha. Mas você tinha os horários certos? Ou, tipo, era... Ah, eu abria, tipo, vai, vamos supor, vai, seis horas da tarde, sete horas da tarde, ia fechar quatro, cinco da manhã. Entendeu? Todo dia? É, quase todo dia. Eu dava umas vagabundagens também. Eu nunca fui... Eu gosto muito de trabalhar. Dá umas pilantradas também, né? Era foda. E o que me livrou, mano, tipo, eu gostava tal, mas comecei a passar muita raiva, o bagulho já mexe com o psicológico, fala, mano, dá um enjoado, porque a gente já faz tudo. GTA tem muita coisa pra você fazer, mas assim, tem hora que você vai ter que buscar histórias não, porque a galera cansou de ver você assaltando o banco, matando os outros, arrumando confusãozinha. Então você tem que criar ali uma historinha. E tipo assim, pra você fazer um negócio legal e bacana, tem que ser de ambos os lados. Não adianta eu fazer um negócio completinho. Tô fazendo uma história com você e você ramela na história. Você conta pro outro ali, entendeu? Você atrapalha tudo. Faz um metagame, sei lá. Tem tudo isso. Porque assim, você tá fazendo live, eu também tô. Aí, pô, eu vou zoar o... Pô, eu sou aliado do Vilela, mas eu quero roubar ele. Entendeu, chat? Essas são as ideias. O meu chat sabe da minha história. E aí você, por saber, pelo seu chat, leu ali, às vezes você começa a fazer umas defesas contra isso e a história acaba não acontecendo. Ah, tá. E é uma merda. Você tem que fazer a história acontecer. Não é só se dar bem, né? É uma merda. Porque ninguém quer se dar mal, entendeu? Ninguém quer perder. Tem ego. Tem ego. Então acabava que tipo assim, às vezes ia armar um marapuca ali pra aquela facção, que os caras já estavam sabendo. E dava errado. E você ficava puto, vai tomar no cu, que ódio do caralho. E aí denunciava e não adiantava de porra nenhuma. É foda. E aí tipo, o que me livrou foi quando eu entrei pra turma, o bonde do John, né mano? O John Vlogs me deu oportunidade aí, chamou eu pra trampar com ele, fazer as lives, mano. E é bem, muito mais descontraído. Hoje a gente coloca uma visualização top que eu botava no dia de guerra no GTA. Mano, tipo, fazendo academia. Você tinha que fazer muita coisa pra chegar nesses números. Exatamente. E aí a galera gosta, pô. É um conteúdo legal, diferente que tá vendo o nosso dia a dia, nossa vida, nossa resenha. Porra. Pô, foda. É uma verdade mesmo, é uma realidade. No GTA era uma realidade fictícia. Chegou o Rango aí, você quer? Chegou. O quê? O Rango? Tá comigo. Você é louco? Mentira. Enquanto ela vai pegando aí, ô Leni, o que o pessoal tá querendo saber aí nos chats? Nossa, tem uma mensagem curiosa aqui do Michel Souza. Ele pediu pro Mau Mau falar um, 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 um gostosinho. Ah, hum, gostosinho. Esse meme aí pegou, mano, que eu fiz um vídeo. Lá na organização que eu trampei, tipo, o pessoal fez uma disputa de lanche. Olha, chegou a salada cisne com frango pra piscina. Fizeram o completo, hein, mano. O balestrinho vai ficar. Nossa, orgulhoso. É orgulhoso. É orgulhoso. É abrigado. É dele? Olha lá, e o chocolatão aí, vai. Vai nela também, né, pai? Vai, pô. Lógico. Não, que chocolate, pai, cê é louco? Tô na maior dieta aqui, maior projeto. Ó, aqui, ó, não aceitou. Nossa, que delícia. Manda aí, Leni. Então, e aí esse meme aí do gostosinho, esse meme do gostosinho foi porque a gente fez um campeonato lá de quem comia mais hambúrguer e tal. E aí, do nada, eu lancei, nossa, o burro tá um gostosinho. Puta, ficou. Ah, tá aí, e não vou tirar o mérito dele, não. O Pretusco. O Pretusco é um mano do Instagram, que eu sigo ele. E ele fazia assim, ele abriu uma latinha de cerveja e ele, tá escutando barulhinho? Tsss. Hum, gostosinho, meu. E aí, eu assistia muito a resenha dele e eu lancei, no vídeo estourou, tipo, mas na real esse hum gostosinho nem é meu. Eu peguei do... Do Pretusco. Pretusco é resenha, um saúdo pro Pretusco aí. Titio. Manda aí, Leni. Ó, o Rodrigo Rocha, ele pediu pra você falar qual a relação com o Karate Combate e ele pediu também pra você... Ele comenta que você vai em todo o evento lá e ele comentou também que teve um evento desse Karate Combate que quase deu uma treta com o Anthony Pets. Lembrou? Ó, tem uma coquinha aí. Se quiser, sim, manos. Vou contar essa resenha pra vocês. Deixa eu tomar um golinho de coca aqui. Coca zero, viu, família? A minha é tona zero aqui. Enquanto isso, vai dando outros comentários aí pra gente dar tempo de machigar. O Karate Combate... O Johnson que arrumou esse trampo, esse job, né, mano? E aí a galera chama a gente pra, tipo, expandir o pessoal brasileiro, conhecer, pô, a luta, né, meu? Que os caras fazem, puta, um evento foda e não pega tantas visualizações nas lives dos caras e tal. E aí, pô, a gente vai lá e amplia, né, meu? A janela dos caras, tipo, mostra pra mais pessoas, 30, quando a gente vai lá, 30 mil pessoas assistindo a gente e tal. Fura a bolha, né? Fura a bolha. E, consequentemente, a gente já divulgou o aplicativo dos caras, que os caras fizeram um aplicativo que dá pra você apostar nas lutas. Tipo, meio que um cassino, só que não é cassino, né, meu? Tinha um bet. Isso aí. Aí você faz as apostas nas lutas e tal. E essa treta que teve aí... Meu, eu não lembro dessa treta, mano. Alguém lembra dessa treta aí, mano? Ó, ele comentou aqui que foi o seguinte, ó, que alguém da equipe acho que deu em cima da esposa do Anthony Pets. Ih! Nossa, pai, teve esse rolê do John, né, mano? Foi John ou Gélio? Gélio. Acho que foi o Gélio. Não, ele não deu em cima, não. Tipo, ficou olhando e aí não conhecia essa mina. E o pessoal ficou mostrando na live, nossa, aquela mina. E parece que essa mina tava olhando de volta. E aí os caras foram e mandaram. Falou, mano, essa mina é casada. Aí deu boa. É filha da puta, mandou lá pro cara, mano. Puta, nada a ver, velho. Fala aí, Lenis. Mas não deu treta, não. Não deu treta, não, né? O Fire Stick, ele pediu pra você falar da brincadeira que você fez com o El Gato. Quando você comprou o carro no cartão dele. O quê? Comprou um carro no cartão do cara, velho? Comprei, mano. Não, foi assim, a resenha. A gente fazia conteúdo lá na organização, certo? E aí, tipo, pô, eu dei várias ideias de vídeo foda lá. Aí tinha o pessoal, o Maele também deu várias ideias foda. O Qualzinho que trabalha com nós, várias e várias, várias. Então, esse dia, ele tava precisando comprar um carro pra deixar lá pra gente usar. Tipo, pô, vou comprar pão e tal. Tinha que ter o motorista usar ali, fazer alguma coisa, né? Pra gente se locomover e tal. No comecinho da organização. E aí, o Newt eu agradava. Porque na época, pô, o El Gato era o patrão, milionário, entendeu? Tinha todo esse personagem dele. Falei, pô, vou comprar um carro no cartão dele. Vai, tipo, sobe até o voucher dele, né, mano? Claro. E aí, foi mó resenha, mano. Peguei, no dia, ele deu o cartão pro nosso cameraman lá, o Koal. Comprar algumas coisas de gravação, tá ligado? A gente ia na 25 de março e tal. Ele deu o cartão e a senha. Eu falei, irmão, vamos tentar. Vou ver o limite desse cartão. Não, foi. E foda-se. É. E na época, era 37 mil reais o carro. A Export. Eu lembro até hoje o preço. Fui na hora de uns amigos meus. Falei, mano, vou comprar. Se der ruim, mano, ruim, ruim. Pega o dinheiro de volta e boa, boa. E aí, nós meteu o macho no cartão. O cartão era pay owner. Era logo de pagamento que ele recebia em dólar. O bagulho era... Nossa. Sem limite, fio. E quando ele soube? Não, ele já... No dia mesmo, ele já tava sabendo, pá. Porque o bagulho cantou lá no celular dele. Alguém comprou. Não, ele já veio assombrar, nós já desligou os telefones. Vamos, mantenha a calma. E aí, chegamos lá na casa dele, lá no condomínio, lá na Alphaville, lá com o carro. Ai, com esse porte com um laço e a porra. E aí, ele me assombrou. Ele, tipo, na real, ele ficou suave. Só que aí, ele falou, vou fazer, vou botar fudendo ele. Dá o troco. Falou, ó, isso aí é roubo. Chamou o advogado dele. Olha que loucura que ele fez, mano. Mano, o cara comprou a briga. Trucou vocês, cara. Ele trucou. Ele chamou o advogado dele e falou, você tá preso. Você vai em cana. Você vai responder essa porra na justiça. Eu, não, pelo amor de Deus, você é louco. Você tá chapando, cara. Eu vou pegar o dinheiro de volta. Você roubou. E ele botou fudendo. Aí, mano, assustei na hora, assim. Mas depois vi que era zoeira também. E deu tudo certo. Graças a Deus, o vídeo bombou. Foi mó resenha, mano. Não devolveram o carro? Não, ele gostou. Ficou no carro. Depois colocou, depois esse carro aí, ele envelopou lá de Los Grandes. Personalizou tudo. Com a logo do time. Eu já dei o cartão de crédito aí pra Fabi comprar umas coisas aí. Aí, ó, numa dessa. Já vai numa... Entendam? É. Vai no Land Rover aí, aparece aí. Entendeu? Não. Nem passa. É, tem uns bloqueios de limite, né? Mas 37 mil passa. Será, cara? No cartão? Deve passar, né? É. Lenis. Se for aquele black, né? Ainda passa. Mana, mana. Ó, o Café Mática. Professor Fernando aqui. Tá boa essa sala aqui. Nossa, tá muito, velho. Ele falou o seguinte, Mau Mau, você se percebe como alguém que acaba educando a sua audiência? O que você pensa sobre esse lado? Acho que ele tá perguntando se você se sente como uma pessoa que passa boas influências pra quem te segue, pros seus seguidores. Não, tá louco. Mala influência. É que nem a gente quando fazia o mundo canibal. A gente tava deformando uma juventude, né, cara? É. A ideia é essa. Mas ninguém precisa, tá ligado? Ninguém precisa seguir meus passos, mano. Cada um, tá ligado? Tem só a vida. Vocês sabem o que é certo. É. A galera sabe o que é certo e o que é errado. Entendeu? Se eu tiver... Não vou nem falar, que eu ia falar besteira. Né? É. Mas tipo assim, por exemplo, eu fumo cigarro. Só porque eu fumo, você vai fumar? Não. E nem você que tá assistindo. Ah, meu amigo, ele fuma maconha. Só porque ele fuma, você vai fumar? Nada a ver. O cara que tá comendo barato, só porque... Não vai. O pessoal quer colocar a culpa sempre nos outros, né? É. Agora, pô, tô fazendo um projetinho foda aí no Cariano. Tô malhando, tô me alimentando melhor. É. Entendeu? Aí é legal de você se espelhar, de você se influenciar, porque é um bagulho legal. Acho que é nesse sentido que ele tá falando, né? Acho que é nesse sentido. Agora, se eu tô influenciando pro bem, eu fico feliz. Agora, o mal tá ligado, família. Não siga meus passos. Fala aí, Lênio. Ó, o Jader Ferreira, ele pediu pra você falar sobre a história da Mansão ZK. Pô, a história da Mansão ZK? História triste, hein, mano? Por quê? Foi louco, é. Não, essa Mansão ZK foi o seguinte. Depois que eu saí dessa organização, eu quis, tipo, meio que... Dos Los Loucos? Dos Los Grandes. Dos Los Grandes. É. Eu quis fazer, tipo, uma parada parecida, né, mano? Fazer meu canal, continuar meu conteúdo e tal. E aí eu chamei uns amigos do meu streamer e tal. Falei, mano, a gente vai fazer live aqui nessa casa. Vamos criar um conteúdo foda e vamos mostrar uma casa... Mano, peguei uma casa na época, era uma mansão linda, linda, maravilhosa. Lá no Arujá. Arujazinho 3. Mansão, piscina linda, coqueirão. Pá, mansão, linda. Paguei... Pagava 30 mil reais por mês só de aluguel. Cara. Só de aluguel. Fora jardineiro, piscineiro, duas empregadas, uma cozinheira. Um gasto, assim, mensal de 60 pau. Mas eu botei fudendo. Tipo, eu apostei minhas fichas nisso. E aí eu comecei o projeto... Já saiu o mês devendo 60 pau, olha. Não, não. Só pra entrar na casa foi 4 meses de aluguel. Então foi 120. Ah, você já tinha que adiantar. É, 120 já, pra respirar lá dentro. Aí mais uns gastos, pô, mano. Foi loucura. E aí eu fiz no intuito de botar os gamers lá. No máximo ia chamar um pessoal, o outro ali pra fazer uns collab e tal. Igual eu chamei Gordão da XJ. E acabou ficando na casa porque é muito bom. Foi o meu melhor influenciador na casa. É. Gordão da XJ, muito bom de conteúdo. Onde você bota o Gordão, vai dar clique, vai dar mídia. Moleque, tem uma imagem foda. Impactante, né, mano? Dá muita visualização. Carisma. É uma coisa que você não ensina, né, cara? O cara tem um... E ele tem um carisma. Ele é engraçadinho. Foda. Moleque é foda. E aí, beleza. Eu chamei o... Aí um amigo meu da época do Free Fire, o Coronel, veio. Falou, pô, deixa eu ajudar você num projeto. Tô desempregado aqui, não tô fazendo nada, pá. Aí eu dei oportunidade pra ele, só que meio que misturou as ideias. Aí ele tentou fazer de uma forma ali que o bagulho não deu certo comigo, já tava me incomodando. Começou a chamar muito influenciador, tá ligado? Tipo, meio que... Influenciador de todo tipo. Aí ia lá, fazia TikTok e tal. Pá, os bonitinhos. Sim. As lindinhas e o... Não sei o que, os engraçadinhos. O que tava na... É. Na modinha. Entendeu? E aí bagunçou meu trampo, eu já não tava conseguindo... Não era o que você tinha imaginado. Não era. Tipo, eu tava fazendo live pra bancar a casa e o pessoal fazendo churrasco com as carnes do mercado que eu fazia pra fazer os almoços lá. Entendi. Bagunçou o bagunço. E bebendo, e festa, e eu tomando multa. Aí eu fui, mano, tá errado essa porra. Puta, ainda tinha multa do condomínio, do lugar lá? Aí meio que eu ainda segurei, tipo, uns dois meses, mas o dono parece que foi Deus. O dono falou, meu, muita reclamação, ninguém tá aguentando, não dá. Tá, eu quero a casa de volta, eu te devolvo aí o calção, né? Você não vai pagar multa de porra nenhuma, a gente não é boa, não dá, não tem como. Ou se não, se eu vou entrar na justiça e vou... Puta. Você vai perder, porque o contrato que eu aluguei pra você morar com seis pessoas, tá morando 15 aí. Cara. Eu ia perder, eu ia me fuder. E aí, eu falei pra ele, não, fechou, é isso. Tá ligado? Só que, olha só, eu já tinha gastado o maior grana, não tive retorno de porra nenhuma. E ainda esse calção que eu teria que receber esse dinheiro de volta, né? No caso, era 90 mil reais. Não, era 90 mil reais. Eu só recebi 11 mil reais desses 90. Porque ele cobrou, tipo, pra pintar a casa toda, mármore que tava quebrado, não sei o que, a besteirinha e tal, a cadeira de luxo que tinha na casa. Pô, tu colocou tudo lá, não voltou nada. Voltou nada. Cara, puta preju, então. Uhum. Aí deu errado, saiu fora. Mas foi livramento também. Mas também tem coisa que você passa pra aprender também, né, cara? Não tem como, né, você não quebrar a cara. E eu recebi, tipo, vou falar aqui pra vocês, eu fazia minhas lives, eu no mês bom, no mês foda, trampei bastante e tal, tava tirando 150 mil reais no mês. Tá ligado? Aí gastava 60, sobrava ali 90. No mês top, mas tipo assim, como eu tinha que fazer vídeo e tal, naquela época ali eu tava ganhando menos. Então eu ganho, tipo, vai, uns 120, 110, tá ligado? Diminuiu. E aí, mano, o bagulho tava bagunçando tanto minha mente que, tipo, os números começaram a cair e tal. Você não consegue fazer, né, cara? E aí, tipo, já até o pessoal da empresa tinha ligado pra mim e falou, pô, a gente vai ter que renegociar, dar uma baixadinha, a pessoa tá reclamando, caiu muito os números. Muita bagunça, muita loucura, tá ligado? E aí, já tava bagunçando minha mente, eu falei, carai, que bagulho louco, mano. Aí, beleza, saí fora, né, tomei mó romba, mó prejú, mó prejú da porra, tinha gastado o quê? Gastei uns 600 pau naquela casa ali. Juntando tudo? Juntando tudo, comprei coisa, meu, era cama, móveis, não sei o quê, mano. E prejuízo do caralho. E a gente dava uns tentadinhas também, porque, pô, pra fazer o conteúdo e festa e tudo mais, mó preju, muita coisa. Muita coisa. Galera, não tem nem ideia dessas paradas. E aí, eu saí da casa, já tomei outro prejuízo do calção, voltou só 11 mil, fui morar com o meu parceiro Bochecha, né, que morava ali perto e tal. Fui morar com ele na casa dele ali perto. E depois de, sei lá, mais uns 3, 4 meses, a plataforma que a gente trabalhava encerrou as atividades no Brasil. Por causa da guerra que deu da Rússia com a China. Mano, que merda. Ele é a empresa chinesa. Com a Ucrânia. Da Rússia com a Ucrânia. Sim. Só que, pelo fato da China ter apoiado a Rússia lá, meio que o dinheiro não tava chegando da China pros Estados Unidos, né, e não chegava na gente aqui no Brasil. O bagulho foi uma parada dessa. Mano, que merda. Os caras encerrou as atividades, meu, o bagulho foi louco. E saiu fora. Uma coisa atrás da outra. É, foi. Aí eu falei, cara, imagina, se eu tô lá ainda na mansão, gastando aquele dinheirão pra... Contando com essa grana. Você é louco? E tipo assim, eu tinha mais dois anos de contrato e... Já era. Esquece. Já era. Ia quebrar total. Ia quebrar. Aí ainda eu tinha conseguido juntar uma grana e tal. E me mantive. Aí fiquei, mano, fiquei um ano suave, desempregado, quase um ano. E cara, essa coisa dos números, às vezes... Muita gente fica doente com isso, né, cara? Porque, pô, às vezes você não quer ligar, mas, cara, fica uma pressão em cima, né, de você, de comparação até com você mesmo. Fala, pô, o que que tá acontecendo? Você tá fazendo as coisas certas e não tá rolando? Ou tá rolando uma hora e depois parar de... Porque o negócio de algoritmo, de número, é uma coisa que, puta, bagunça, né? É, e outra, tipo... É, mexe muito com a cabeça do criador de conteúdo, pô. Que você tá criando ali, tal, você tem aqueles números e tal. E aí, meio que começa a baixar o número, você tem que mudar, tem que... É, tem que... Não tem que... Ah, meu Deus do céu, não, vamos pra cima. A vida é assim, roda gigante, pô. E não tem... Não vai pra cima e não parar de trabalhar. Não, e o pior é que não tem... Não tem nenhum manual que te ensina o que você vai fazer. Você tem que ir em tentativa e erro. É se virar, ficar pensando, né, em... Sim. Criação de conteúdo, cara, é uma coisa difícil pra caramba. Até porque muda muito rápido, né, as coisas, né? Você lembra, tem uma época que era pegadinha, canal de pegadinha pra caramba. E a pegada é, tipo, você sempre tá conquistando novas pessoas, geralmente, porque... Tua base vai... Você tem seu público ali, legal, seu público te acompanha e tal. Mas a pessoa que te acompanha vai ter que trabalhar, vai ter suas responsas. Não tem um... Tem como eles dedicar a vida deles pra te acompanhar ali, ainda mais pra quem faz live. O tempo todo. Exato, tem que ter uma troca. É, vai conquistando gente nova, vai fazendo seu trabalho. Vai, vai, meu, tem que trabalhar. Não adianta. Todas as áreas da vida. Tem que fazer a parada com amor, carinho e com dedicação, senão não dá certo. Tem que curtir o que tá fazendo também, né? Você não tem... A galera sabe quando você não tá curtindo, né, cara? Não tem como enganar, né? Ainda mais você que filma pra caramba, né? É. Não tem? É, tem dia que a gente tá pra baixo. Eu mesmo, tipo assim. Mas é que tá... Faz parte da vida também, cara. Faz parte da vida. Você tá pra baixo. E eu acho que cria até um vínculo melhor com o pessoal. Fala, pô, o cara tá ali, tá mal, mas tá fazendo a parada pra mim, né? Mas a gente que trampa com isso nunca pode tá mal. Nunca. Ah, mas acontece, né, cara? Acontece, mas não vamos transmitir. Ah, de transmitir. Mas, pô, não tem como. Às vezes você tá mal, não tá com vontade de fazer, tá com problema pessoal, familiar e tem que fazer, cara. Não tem jeito. Quando era show de stand-up, cara, às vezes eu entrava no palco e eu tava destruído. O palco você passava duas horas maravilhosa lá, fazia todo mundo rir, você também se sentia bem. Caralho. Voltava pro hotel e falava, puta, cara, vou ter que resolver essas tretas ainda. Cara, aí é foda mesmo. E mesma coisa podcast, cara. Às vezes você tá mal, você faz um podcast, você esquece do problema, você tá três, quatro horas, um papo legal e depois você volta a pensar na parada, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, é a vida, né, minha família? É. E essa salada tá boa, hein, velho? Tá boa pra caramba. Fala aí, Lênin. Olha só, a galera aqui tá mandando bastante perguntas. Durante esse chocolate olhando pra mim aqui, cara, olha só. Não, não vai comer, né, mano? Não, só comer, o Cariane liga aqui ao vivo, que nem ele fez quando a gente pediu aquela calabresa, lembra? Sim, sim. Ele me ligou ao vivo, cara. Já deve tá de olho, já tô esperando, tô esperando. O Júlio também tá de olho, eu não vou. E o seu projetinho tá foda, hein? Você já tá com o corpo e um... Tá, já ganhei massa aí. Mas o meu problema é o aeróbico, cara. Fazer corrida, essas paradas, eu... Eu nem tô vendo problema em você, acho que você tá suave. Tô suave com a barriguinha ainda que tá difícil de perder, mas é questão de tempo, é. Ah, você quer meter o shape mesmo? Quero. Que eu já tive, né, então... Já fui lindo. Sabia disso? É mesmo. Ó, quando você me conheceu, era mais magro ou mais gordo? Era mais magro. Era? Era mais magro. E depois engordei. É. Mas não engordou tanto, assim. Que nem agora. Eu entendi o que você fala. Foi depois que ele trampou comigo lá na produtora um tempo atrás, aí você perdeu o contato, quando me viu, falou... Vila, ela tá gordão. É, mudou. Eu queria só ser mais magro, papo reto. Eu vou conseguir. Vai, vai conseguir, cara. Eu também vou. Pra gente conseguir ser mais ágil, né? Que você falou, né, cara? É. Subir escada, não cansar. Meter uma roupinha da hora. E eu tô com um filho de seis anos, né? Tem que correr atrás do moleque, né? Entendeu? Porra. Acredito. Dá trabalho, cara. Ô. Né? Você tem namorada? Casado? Não, eu tenho namorada. Então, também tem que ir, né? Tem que dar aquela representativa, né? Exato. E posso falar pra você, depois que eu comecei a academia, eu tô parecendo um ator. O que? Melhorou a performance? É mesmo? Menino. Ô, Lely, você tava reclamando esses tempos aí. Tem que fazer academia, cara. Tem que voltar pra academia. Irmão, você é louco ou tá parado, irmão? Você é louco, veróis. Uma vontade. Bufo, bufo, bufo. Ah, metade. Tô assim, mano. Pode perguntar pra ela aí. É mesmo? Tô mentindo? Joga aí no chat aí, se ela estiver assistindo aí. Porra, mas é verdade, né, cara? Você fica com mais pique, com mais vontade, né? Dá menos cansaço. Fala, Lely. E você já tá conseguindo durar uns cinco minutos aí, Lely? Ah, eu duro até mais. É mesmo? Lely durando cinco minutos, né? Que o Lely aqui, quando ele fica ansioso, quando ele fica nervoso, dá uma caganeira nele aí, né? Que ele sai correndo pro banheiro aí. Sai correndo do nada, assim. Representa a nós aí, Lely. Quando bate ali, já viu, mano. Tá precisando, Lely? Eu tenho 48. Tá bem, né? Pô, tá bem, Lely. Obrigado. Tá suave, cê é louco. Não, Lely, tá bem, cara. Pô, me deixou vermelho agora, cara. Vim sem graça agora. Tá suave. Ô, Lely, deu certo lá aquele romance com a Mônica que tava no final do ano? Pô, não deu, cara. Que veio aqui a... Né? Rolou um romance aí no final do ano. Bateu as agendas ali e tal. Mas ela foi muito... O que é essa Mônica aí? Mônica é bom filho, olha. É. Você tava na... Deu um pega? Não, ela veio aqui, aqui, fez um episódio. O que foi? Ah, se riu, é porque pegou, então. Foi engraçado, você deu um pega nela, né? Deu um pega nela? É que ela veio fazer um episódio sobre previsões esse ano aí. E falou que na previsão eles iam namorar. Ah, já deu... Nem foi em direto, foi em direto. E o filho dela tava aqui e ainda deu a benção. Falou, não, é isso mesmo. Vai fundo, Lely. Ele ali, ó, sacramentou ali na parada. Ah, sacramentou. Mas e você, sacramentou? O problema é... Foi que bateu as agendas ali. É! Bateu as agendas! Aí você não quer a menina, então, pai. Não, ele não quer a mulher. Ou não quer falar também, né? Tem essa? Não quer explodir. Ou não quer falar, porque quem quer dar um jeito, você tá ligado, irmão. Não adianta. Claro, não tem isso. Não tem desculpa. Não dá pra mim ir num lugar. Ah, não dá. Você não quer ir, irmão. Quando a mulher, o cara... E o pessoal não sabe isso. Quando a mulher, o cara, começa a dar muita desculpa é porque não quer, cara. Não quer. Ah, tá difícil. Não, quando já dá a primeira, já sabe. Eu nem perco o meu tempo. Tô namorado, como se chegou? Qual foi o papo? Você conheceu qual? O irmão. Os caras rindo aqui. Como que foi? Irmão, tava numa festa de um famoso lá no Rio de Janeiro. Lucas Tilt, um cara de... Tô ligado, já veio aqui, já veio aqui. Lucas Tilt. Conheço. Aí ele fez aniversário dele e tal, fui pra lá. RJ, pá, no aniversário dele, trombei a mina lá. A Júlia, minha mina. Não conhecia. Não conhecia, tal. Eu fazendo um live, mano, a live bombando, pá, a maior resenha do caralho. E aí, gata, pá? Como foi, Leandro? Cheguei nela e aí, gata. Ela aqui, tipo, do nada. Uma aventura legal, você vai gostar. Meu, mas não tem como ir assim, desse jeito e tal. E eu aqui, na mente dela. Ó, vou de graça pra você. Sou primo do Neymar, vou levar você pra dar um peão de jato. Agora, tem que ser agora. Você falou que ia levar ela pra... Você falou que ia levar ela pra... Peraí, peraí, peraí. Abriu aí o canal? Ele falou assim, ô, gata, sou primo do Neymar, eu vou te levar pra Paris agora. Tô ligando aqui. Você meteu essa? Eu já tô aqui esperando agora. Vamos? Aí ele pegou, tava ela uma amiga dela, falou, ah, mas e minha amiga? Ela falou, vamos todo mundo junto. Foi, ela entrou na onda, tá ligado? Aí, tipo assim, lógico, eu não ia acreditar nesse papo, lógico. Setizão, né? Só que ela entrou na onda, tá ligado? Porra. E nisso, mano, tinha 25 mil pessoas na minha live naquele dia, e os caras conseguiam achar o Instagram dela, e nessa dela aí, os caras falaram, ah, não sei o que, tá com uma mão, não sei o que. E já subiu vídeo no TikTok, os cortes, falei, é rapidão. Porra. Subiu o corte, já mandaram pra... Aí ela sentou assim com a amiga dela, eu falei assim, e ainda meti a mala pra ela, falei, ó, você vai lá chamar a sua amiga, beleza, mas é o seguinte, você tem 10 minutos pra voltar, se você não voltar, eu já tô indo embora. Meti esse louco nela. Aí eu falei assim, aí ela entrou na onda, pá, aí eu falei assim, e pra confirmar as ideias, vamos, sei lá, com um beijinho aqui, com um selinho, né? Aí eu fui, dei um selinho nela, e ela foi, mano. E a galera no... Nossa, eu estou aí, mal gata, não sei o que. E aí ela foi... Voltou brava. Voltou brava porque começou a viver no... Não, ela demorou, ela não voltou nesses 10 minutos. Ela ficou tipo, mano, eu fiquei meio que procurei ela depois de uns 20 e poucos minutos, 30 minutos, eu achei ela sentada com a amiga dela, falou, ó, você botou eu na internet, né, não sei o que, paraná, paraná. O pessoal já falou, ó, tá metendo louco em você, entendeu? Teve dois vídeos no TikTok que, tipo, em menos de dois minutos bateu quase um milhão de visualização, aí, tipo, chegou muito rápido, né, a mãe dela... Não, não, você exagerou. Juro por Deus, pode puxar, pode puxar. Dois minutos um milhão? Não, tipo, bateu, papo fez 100 mil, 300 mil, foi só... Ah, foi essa pegada, foi, tipo, bombou rapidão. O vídeo chegou na mãe dela, a mãe dela mandou pra ela, aí ela falou, é, você me jogou no TikTok e tal. Foi mó brisa, aí, tipo, a gente conversou aquele dia lá e tal. Mas ficou de boa no final. Ficou de boa, peguei o contato dela e naquele dia a gente nem saiu, marquei pra sair com ela no outro dia. Pra levar pra Paris, claro. Nada. Mano, aí eu tava num hotelzinho lá no Rio, lá no hotel, aí eu saí da festa, fui pra casa, pro hotel, no outro dia eu liguei. Falei, e aí, meu coração fora do peito, aquela resenha toda. E aí, gata, papo, vamos... Meu coração fora do peito. Falei, e aí, gata, você é louco, fiquei pensando em você ontem, desde ontem, você é louco. E aí, vamos fazer alguma coisa e tal. Ela falou, pô, gostei de você. Vamos. Aí, ela pegou, ainda me buscou com o carro dela, foi ela e amiga dela. Aí, foi eu e meu amigo, o Gelo. A gente saiu de casal, assim, nós quatro fomos comer um negócio, tomamos um negócio. E já começou aí, então? Não, aí começou. Esse dia aí a gente ficou, né? Deu uns beijos e tal, mas foi com o tempo, né, mano? Depois eu chamei ela pra ir pra São Paulo. Foi rapidinho, depois de uns dias, deu uns três, quatro dias. Ela veio pra São Paulo e olha só, ela veio pra São Paulo, foi sete, oito horas de viagem. Chegou em São Paulo. Ela, tipo assim, vai, numa quarta-feira, aí ela ficou lá na casa da amiga dela. Na quinta, ela veio me ver, certo? Ela ia ficar, tipo, de quinta até domingo comigo. Sei. Na quinta-feira, de noite, o John falou, meu, arruma as malas que a gente tá indo pra Las Vegas. Porra, assim? É. Em live. E, ó, a mina ficou, nossa, ela ficou puta comigo. Eu falei, mano, perdi a mina. Claro. Só que aí eu desenrolo, falei, meu, meu, prometo, na hora que eu voltar, sei lá, que eu vou levar você pra gente fazer uma viagem foda e tal, pra gente viajar, se conhecer melhor. Mano, ramelei. Aí meio que, tipo assim. Mano, logo no começo. Ramelei com ela, né? É. Mano, é culpa sua também. Mas era o trampo, ela entendeu, ela foi firmeza. Aí, quando eu voltei, a gente já se viu, aí rolou. Aí a gente começou a ficar, nunca mais se parou. Já tem o quê? Uns três meses, né? Três, quatro meses. Três, quatro meses. É. Quase, uns três meses e pouco. Quase quatro meses. É, lá na academia, a gente se controla. Sei lá, mas ela é da hora, sei lá. Gostei demais. Tem que bater, né, cara? É, quando bate, você é da hora. Mas foi aquele lance de... Na hora, você falou, é ela ou não? Como que é esse lance? Não, tipo... Ou é uma coisa que vai aumentando? É, não adianta. Tem que conhecer a pessoa. Não adianta você falar, ah, me apaixonei. Princesa, o príncipe, esquece. Mano, é que nem eu falo, mano. A pessoa, pra você amar a pessoa, gostar da pessoa, a pessoa tem que gostar, não é das suas qualidades. Porque as suas qualidades, todo mundo vai gostar. Tem que gostar dos seus defeitos, do seu jeito mesmo. Das manias. Tem que bater a sintonia, pai. Se não, esquece. Não é da hora, mano. Você não se sente confortável, não é legal. Aquela, ah, mano, tem que ser você. E a pessoa da hora também, resenha. Tem que se sentir à vontade, mano. É difícil você se sentir à vontade com alguém. Quando você se sente à vontade com alguém, mano, é mil maravilhas, pai. É que nem as pessoas que ficam 10 anos... As pessoas já... Você fica 10 anos casado. Sim. Porra, aí você fala, caralho, pô, tinha uma intimidade com a minha mina, eu tinha... Ela me conhecia. Eu conhecia tudo dela. E agora, como que eu vou começar pra me construir isso de novo com outra pessoa? Quando a sintonia ali, você bate, é legal, você sente à vontade, é natural, rapidinho. É, a coisa vai acontecendo, né? É, e é gostoso. Não precisa nem fazer esforço, né? Não. E é uma coisa que eu... Antes eu pensava diferente, eu achava que a tua parceira, a tua... A mulher, você fala, pô, pra dar certo, tinha que ter os mesmos gostos, você não precisa, né, cara? Não. Às vezes é até legal ter uns gostos muito diferentes, porque você aprende muita coisa, né? Sim. Minha mulher gosta de um som que não tem nada a ver com o que eu gosto. E eu escuto um pouco do som dela, escuto... Você vai aprendendo o tipo de filme que ela gosta, diferente do tipo de filme que eu gosto, entendeu? É muito legal. E cada um também tem essa coisa. Às vezes ela tá assistindo uma série que eu não curto. Às vezes eu assisto outra que ela não curte e ela tá lendo um livro. É, vocês vão se encaixando ali e o importante é isso. E você fez a viagem depois com ela? Fiz nada. Ainda tá devendo? Não, a gente viajou. Mano, acho que a primeira viagem é que eu fui pra Buzes no final do ano. Ah, então vocês viajaram depois. É, mas tipo assim, ela veio pra São Paulo, a gente, porra, curtimos São Paulo. Sim. Porque ela não conhecia São Paulo. Ela mora lá, né? Ela mora no Rio. Ela não conhecia São Paulo muito bem. Aí a gente ficou passeando por aqui e tal, conheceu os restaurantes, os lugares e tal. Mas viajar mesmo foi pro Rio. Eu ia levar ela agora pra fazer uma viagem comigo e ia pra Fernando de Noronha, porque lá eu acho muito top. Nunca foi, cara. Preciso ir. Muito top. É, vale demais. Você é louco, é natureza. Demais, lindo, lindo. Só que aí, tipo, aí vai acontecer agora. Eu ia agora semana que vem. Só que vai ter uma viagem agora de trampo. Né? Eu vou fazer essa viagem de trampo. E na volta aí eu vou. Que aí eu tenho que tomar uma garota. Mas aparece muita viagem assim, de última hora pra você? Tem essas loucuras assim ou não? Então, mano. Essa de Las Vegas, por exemplo, o que foi que você foi fazer? Essa de Las Vegas foi loucura. O John chamou, a gente faz os conteúdos nossos, as live IRL, a gente tem que criar conteúdo novo, que a galera quer assistir. Tipo, Las Vegas é uma parada foda. Né? Então a gente teve aquele... Ele soltou essa ideia e... Essa ideia aconteceu. E até porque ele foi conhecer um... Foi fazer meio que uma parceria com o Velastro, que é um cara de Batsy. Foi um network. Aí a gente já tinha que ir pra lá. Aí fez o network, conheceu e tal. E eu fui junto pra criar conteúdo, fazer nossas lives. Entendi. Entendeu o nosso trampo. E essa viagem que a gente vai fazer agora é em prol de conteúdo também, mano. Porque aqui em São Paulo é difícil garimpar os conteúdos foda, mano. Mas eu faço a mesma coisa. Mesmo quando eu tô viajando com a minha família, aproveito e fazer conteúdo também, né? Tem que fazer. Fui pra Orlando ano passado, aproveitei e já fiz podcast lá com os caras lá. Gravei quatro podcasts. Fui pra Jerusalém, cara. Gravei lá. Ô, louco. Que foda, mano. Aproveitei e já gravei lá com duas pessoas também. Demais. Tem que sempre estar pensando nessas coisas. Tem que pensar, meu. Porque a galera cansa de ver mesmo. Quer ver coisa nova. Vou ver a Aurora Boreal agora no Carnaval, cara. Lá pro Ártico. Lá no Ártico. Lá perto do Paulo Márcio. Nossa, olha esse... Essa... A Aurora... Tá ligado que a Aurora Boreal, aqueles... Verde... Lindo demais. Poxa, aquelas paradas. Meu sonho é ver esse negócio aí. Nossa, o meu também, hein? Você é louco foda, hein? E esse ano é um ano, hein? Porque tem uma atividade solar muito intensa. Você tá ligado, né? O cara, a galera tá falando. Vai ter... Ou seja, o... O Sérgio veio pra cá e comentou dessa parada aí do... Dessas explosões no sol aí, mano. Tá no B1 mesmo? Tá. Esse ano é o ano, cara. De uma atividade muito acima do normal do sol, cara. Já tá rolando. Mas tem perigo de explodir tudo e nós se fuder? Tá bom. A galera tava falando. Ah, vai cair a internet. Não, a galera já tá bem preparada. Pode acontecer alguma coisa, mas nada que seja mundial, global, uma coisa muito... Vai acontecer uma coisinha ou outra. Queimar um circuito aqui, outro ali. Mas não vai cair a internet, que nem o pessoal tá falando. Mas vai vir uma onda que tá numa onda de calor do caralho, né, mano? Ah, isso... Tá uma onda diferente. Porque, tipo assim, imagina... Tô batendo recorde no Rio, né? Não, então. No Rio de Janeiro tá batendo 40 e poucos graus. Meu, mais um pouco vai cozinhar o povo, caralho. Tá entendendo? Se bater 60, já pensou? É, perigoso, vai morrer todo mundo. Tá derretendo os povos. Não, tá derretendo tudo. E aí? E aí fudeu. Não, você que tem inteligência, quero saber. Chamou o Sergio aqui pra explicar. Não, mas você já entrevistou, você já sabe, ele já te falou. Não, os caras falaram que vai aumentar, tá subindo o nível do mar. Mas tipo de dar pane total... Porque é um... Não sei quanto centímetro por ano. Ou um centímetro, menos que isso, sei lá. Mas vai dar pane, não? Vai dar uma merda. Alguma hora vai dar uma merda. Mas vai demorar. O que que é demorar pra você? Dez anos? Cinquenta. Não, cinquenta com certeza vai dar merda. Às vezes até antes do que isso. Cinquenta com certeza. É por isso que eu tô falando, vamos viver logo hoje. Vai, eu espero que comando um pouco. Metei essa pras mulher, né? Fala, vamos viver logo. Não, pra tudo. É, mano, viver hoje. Mas o que que você pensa sobre isso, cara? Você tem esse medo de morrer? Essa coisa de um dia vai acabar? Ou tipo, você nem pensa nessas coisas? Não, se eu ficar pensando, ai, não sei, em morte, eu vou ter medo de morrer. Mas eu não penso, né, pai? Vou viver não agora. Viver não agora. É claro, a gente se... A gente evita, né? Evita. Por exemplo, pular de paraquedas. Não pulo, por dinheiro não é. Você vai falar, Mau Mau, tô... Sério? Tô dez milhões, vai lá pular. Dez milhões na maleta. Não pulo, esquece. Não pulo. Ai, Mau Mau, sei lá, montanha-russa que vai virar... Não vou, esquece. Não vou. Ah, é aquela lá da Disney, aquela bem segura, pá. Beleza, dá pra ir. Aguenta meu peso, pai. Tem certeza. Aguenta meu peso, pai. Aí você vai. Aguenta mesmo, né, pai? Tenho duzentos. Eu nem falo que tenho cento e cinquenta. Duzentos. Aguenta. Aguenta. Vou ir, hein? Vou ir, hein? Tô, ó, DBO. Agora, pô, vou me evitar, né? Se tem uma chance de dar errado... Se tiver uma chance de dar errado, uma probabilidade, você vai? Eu vou me evitar, sei lá, eu quero feliz. Eu vou saltar aí, cara. Meu sonho é saltar, mas eu também tenho um cagaço, cara. Não, quem? Eu devo ser muito louco, mas esquece, não vou. Mas... Meu, pensando assim, se a gente pensar, ficar se aprofundando... Imagina, cara, é um conteúdo... Tipo assim, você buga o sistema, sabe por quê? Imagina aqui. A gente tá passando. Só leva pra, tipo, religião, Deus. Vai com a gente, a gente vai saltar, a gente tá pensando em fazer. Não vou, não esquece. Vamos? Não vou. Não vou, cara. Não vou. Não tem jeito de convencer. Não. Esquece. Nem drogar ele. Não, nem se dopar. Se dopar, não tem como. Apagar ele. Não, você vai ir com o guindaste lá em cima, né? Não esquece. Eu que deixo o cara dormindo e ir pra gente carregar ele, né? Até o avião. Não tem como. Amarrar ele no carinha que vai soltar no salto duplo aí. Não dá. Agora, tipo assim, olha que bug de sistema, imagina. Você só vai levar mesmo pra religião. Porque, tipo assim, o que que somos nós, tá? Olha só. O que é? Tem o universo, certo? Os planetas. Sim. Pá. Beleza. Tá ali o planeta Terra. No meio de uma... Tá aí. E só nós? Tá aqui? Só? Que tá vivendo? Não, eu acho que tem mais coisa, cara. Não, lógico que tem. Você também tá. Mas é muito longe. Não tem excemação, pai. Aí você vai ver que tem outras galáxias, outros universos, não é? Tem essa teoria, é. Isso é um dos muitos universos, né? Você acredita nisso? Tá aí, aí, o universo. E depois do universo. O que que é? Tipo... É. O mundo. O que que tem depois do final... Buraco negro. Ó, bugou já. Não bugou? Até onde vai o universo? Não. Fala que o universo tá se expandindo. Pra onde? O universo não é tudo. Apaga a luz. Ele é infinito. Olha que brisa. Apaga a luz. Acabou o universo. O que que é? Acabou. Não tem nada. O que? Você não tem mais nada. É, caralho. Tipo assim. Apaga os planetas, apaga os universos. E aí? Tem o quê? O que que é a vida? Tá entendendo? É. Bugou o sistema. E uma hora vai acontecer isso, cara. Entendeu? Porque se tá afastando, vai chegar. Porque olha que brisa. Se o sol fosse um pouco mais distante... Qualquer coisinha mais distante... Qualquer coisinha mais perto... Já era. A matemática tá ali, mano. É preciso, né? A gente tá no ponto certinho, na hora certa, cara. Tá entendendo? E se a gente tivesse chegado antes também, ia dar merda. Imagina. Época do dinossauro. Se a gente tivesse lá. Nossa. Correndo de dinossauro. Mas iam ser os camarões dos dinossauros. As baratinhas deles. Os dinossauros iam sentar naqueles lagos lá, bonitão. Eu falava, vamos comer uns humanos. Só que, rapaz, pega aquele lá. É, caralho. Aquele gordinho rechuchudo ali. E nós assim, olhando assim. Vai tomar no cu, magro. É louco. Mas se fosse terminar o mundo com zumbi, eu ia curtir, cara. Zumbizada. Apocalipse zumbi. Ah, muito feio. Muita feiura. Não ia curtir, não, mano. Você ia pra onde? Ia pras montanhas? Ia ligar um... Ia ficar na cidade? O que você ia fazer? Ah. Não sei. Eu pensando aqui, é melhor a gente pegar um lugar alto, né, meu? Alto e monte. Eles vêm subindo, eles vêm subindo todo torto. Você vai só metendo bala pra baixo. Ou se não dá bica, vai descendo. Mas aí você vê aquele monte, assim, aí tem um zumbizão grandão, mutante. Bota o Carlão daquela academia lá, o Júlio. O Júlio. De mutante. Pronto. Ele de zumbi, cara. Nossa. Esquece, cara. Como é? É o Nemesis, cara. O Jeffão lá do Resident Evil. Você pode dar paulada na cabeça, que não vai adiantar, cara. Esquece. Putz, é mesmo, velho. Que loucura. Já pensou? Pega aquele maluco horror. A gente não pensa nos fisiculturistas zumbis. E não tem, né? É os Nemesis, cara. É só os caras fraquinhos, né? É. É só você, assim. Já pensou, mano? Que loucura. Eu, às vezes, eu penso, cara. Você é louco. Isso é uma versão do William Bonner, cara. Já te falaram isso, cara. Eu? É, não parece o William Bonner? Olha lá, boa noite. Corta pra ele aqui. Corta aqui. Olha lá. Tem alguma coisa do William Bonner aí? Não tem? O Olho do Branco. O Olho do Branco. O Olho do Branco. O cara tá muito louco. Esse aqui chapou. É o Branco dos Olhos. Fala aí, Lene. O Lene, que é o nosso Gilberto Gil aí. Você comentou sobre o Gordão da... XJ. XJ. E o pessoal pediu pra você contar. Como é que você conheceu ele e o Boca09? O Gordão, eu conheci ele na internet. O Gordão fazia os vídeos lá em cima das motos, resenhando, brincando. E eu já tinha visto os vídeos dele e... Como eu fui replicar aquele vídeo que eu fiz na Los Grandes de comer os hambúrgueres... Sim. Né? Eu pensei em chamar um gordão comigo, tá ligado? E aí mandei mensagem e ele respondeu na hora. Pensei nele na hora. Mandei mensagem no Instagram e ele respondeu. E aí ele veio até a mansão lá. Pô. Conheci ele... Conheci ele nessa pegada aí. Fizemos um vídeo. Bombou. O vídeo deu bom. E fizemos vários vídeos legais. O Gordão é um amorzinho, pai. O Gordão é da hora. E o Boca? E o Boca eu conheci no Free Fire. O Boca é muito figura. Jogava nas lives com ele. Aquela vozinha irritante. E aí foi aproximando a amizade. Teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Moleque é figura. É um amor também, pai. Talentoso, assim, que não cabe dentro dele. O Boca, meu... É assim, você... É um... Carisma, uma mistura. A gente brinca que tem um gênio dentro do moleque. É inexplicável a rapidez que ele te dá uma resposta. A forma dele pensar é totalmente diferente da nossa, né? Ele tem um raciocínio totalmente diferente. Moleque é foda. Você não sabe o que ele vai falar, né? Não sabe. Moleque é foda. Moleque é foda. Pode falar. Tem vários caras que nem... O pessoal não entende. Que nem eu tava até comentando. Eu tava lendo uns comentários da foto que você postou. Convidado Mau Mau. Do Fly, é. Isso. Aí, tipo, o seu público te acompanha... Pô, várias pessoas inteligentes vêm aqui e tal. Mas não vai entender, tipo, quem sou eu. Quem é o Boca. Tá ligado? Tipo, eu lembro quando a gente foi no podcast do... Eu e o Boca, a gente foi no podcast do Bola e do Carioca. O Ticara Tic. O Ticara Catcast. Mano, a galera, tipo, muita gente gostou e muita gente falou... Nossa, tipo, qual a qualidade desses moleques? Tipo, não entende. Entendeu? A resenha... O talento que o moleque tem, que o moleque fez filme. Tá ligado? Eu, se eu for chamado pra fazer um filme, eu desenrolo. Eu sou ator, mano. Eu desenrolo. Eu nunca fiz um filme, mas eu tenho certeza. Eu te chamaria, cara. Quando eu for fazer a série, eu vou te chamar. Porque eu fazia vídeos, tá ligado? Então, eu consigo fazer um personagem aqui, bonzinho, malvadão. Qualquer forma, mano. Eu desenrolo. Então, a gente tem o nosso talento. E, às vezes, a galera não entende, pelo fato de estar naquela bolha, a gente tem que ter mais, sei lá, empatia pelas pessoas e conhecer. Mas o legal aqui é que a gente fura a bolha pra caramba, cara. Hoje tá você aqui, amanhã tá um político, outro dia tá... Entendeu? Isso que é legal. É. E não só o seu podcast é assim, como outros também, tipo, tem que entender, tá ligado? Que você tá trazendo coisa nova. Claro. Não é? Pro cara saber que não é só aquela bolha que ele vive. Só, exatamente. Você não quer que só consome a mesma coisa, né, cara? Vamos fazer outros conteúdos, outras resenhas, rapaziada. Não vai acreditar, lógico. Porque a galera só tem a ganhar, hein? Só tem a ganhar, tanto eu como você. Eu não sei se você é assim, cara. Às vezes eu me pego vendo conteúdo que eu nunca imaginei que eu ia estar assistindo. Sim. Por causa de sugestão do próprio YouTube ou porque você tá zapeando lá, né, cara? Mano, eu já me peguei assistindo, véi, me perdendo assistindo aqueles japonesinhos chinês comendo uns bagulhos. Os caras fazendo... Cavando casa no buraco. Cavando casa. Os indígenas fazendo piscina. É. Cara, na época da pandemia eu ficava vendo os caras caminhando na montanha, assim. Aqueles caras de três horas andando na montanha, assim. Eu ficava vendo. Fala, ó, que legal, cara. É, o maior brisa. Então, tipo, tem conteúdo pra todos os gostos, família. Não adianta. O pessoal hoje meio que critica muito. Muita militância, né, mano? Ah, mas não liga? Você liga pra essa história? Eu não ligo. Eu não ligo. Mas eu tô dando esse exemplo por quê? Por conta do moleque, às vezes, tipo, ele tá falando do Boca. Ele é novo e... E aí eu falo mesmo que o moleque é foda. O moleque é talentosíssimo. E aí, tipo, muita gente às vezes fala, pô, não sei o quê, pá. Já vi várias coisas. Não, mas o que o pessoal não entende também é que, pô, nem todo humor, nem todo conteúdo é pra todo mundo. Não é. Tem gente que vai adorar a Barbie e tem gente que vai odiar a Barbie. Exatamente. O filme. Tem gente que vai gostar do Titanic e tem gente que não vai gostar. Não vai gostar. É. É isso. E o humor é muito assim, cara. Tem coisa que... Cara, minha mulher assiste as branquelas e adora. E eu, pô, não é o tipo de humor que eu gosto. Eu rio, mas, cara, ela vê... Se ela assistir 10 mil vezes, ela vai rir todas as vezes. E tem umas coisas de stand-up que eu assisto, que ela fala, pô, eu não vejo graça nisso. E eu tô me acabando. Eu também, tipo, às vezes eu vejo... Vai, tem amor e... O que você curte de ver de comédia, assim? O que você tem visto? Pô, eu gosto do Tiago Ventura. Acho ele foda. O Albani. O Albani eu conheço. O... Rodrigo Marques, já viu? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é bom pra caramba. Entendeu? Eu gosto da resenha deles. Tirulipa. Tirulipa é engraçado pra caramba. Eu gosto da resenha do Tirulipa. Tem gente falando, nossa, não sei o que, forçado, sem graça. Eu acho foda. Então a gente não tem... Eu não gostava. Aqui. O pai dele é engraçado. Aqui, ó. Não gostava. Coca sem açúcar. O papai tá tomando. Não gostava. Tá aí os cortes. Refrigerante. Hum, sem açúcar, não vou. Tem pré. Tá vendo? Espegimento. Ah, você falava isso? Falava, caralho. Olha. Não, cariano, não vou. Você é louco? Prefiro tomar água. Olha o pai aqui, ó. Tudo se acostuma, né? Tô achando mais gostosa que a outra. Eu já não consigo tomar a outra. A outra é muito doce. Muito doce. É. Mas é a coisa que eu costumo. Irmão, mas eu tô gostando dessa porra, velho. Tô gostando sim. O que que foi? Não acredita? Não acredita? Não, é porque eu vou te falar. Não, ele fala isso porque eu, na minha refeição, os moleques preferem tomar Coca Zero do que um suco. Eu não. Eu ainda prefiro tomar um suco natural sem açúcar. Eu também. Entendeu? Agora sim que nem. Porra, veio aqui. Pô, geladinha. Da hora. Tomei numa boa. Tomei tudo. Certo? Então antes eu não tomava. Chegou aqui, mano, vou tomar. Obrigado. Vou tomar água aqui. Hoje não. Tem a água aqui, mas pô, tomei a coquinha. Da hora. É leve. Gostei. Suquinho de melancia. Porra. De abacaxi sem açúcar. Abacaxi. Nossa, cara. Entendeu? Maracujá. Maracujá. Eu ainda não provei. Sem açúcar não dá. Tô com adoçante. Já comeu maracujá? Pô, é delícia. Sabe essa, né? Mara não. Maracujá. Entendeu, aliado? Fala aí, Lely. É o seguinte, o pessoal perdiu aqui pra você contar a história da grana que você perdeu jogando lá em Las Vegas. Las Vegas? Nossa. Não, você ganhou uma grana. Você ganhou 10 mil lá. Não? O quê? Perdi 105 mil no primeiro, na primeira viagem, na segunda eu perdi mais quanto? 30. Não, mas como? Você foi jogar o quê lá? Roleta, Blackjack, bacará. Dá pra perder esse dinheiro como, assim? Você vai um pouquinho ou foi na loucura, assim? Mano, tipo assim, a gente perde o valor do dinheiro lá, o bagulho é louco. Porque lá é só dólar. Entendeu? É, já começa aí. Já começa aí. Vezes, sei lá quanto você foi. E a gente já acha que vai enriquecer no bagulho. Eu sou assim, emocionado. Então, tipo assim, tava botando moedinha de 100, de 100 dólares. Você vê filme e os caras ganhando, né? Tipo, eu tava botando 500 reais em cada número lá, que é 100 dólares, caralho. Porra. Não, eu, tipo, eu ganhei, ganhava, subia na mesa, gritava, daqui a pouco perdia. Pegava dinheiro emprestado. Mano, o salário que eu recebi na época daquela casa de aposta lá foi tudo na Las Vegas. Eu perdi tudo lá, pai. Você tem ideia de quanto você perdeu? Eu perdi 105 mil na primeira viagem. Porque eu ainda recuperei um pouco. Ah, porque era pra ser mais, então? Era pra ser mais. E na segunda viagem eu perdi 30 e pouquinho, 32, por aí. 30 mil. Sim. Se for de novo, vai jogar de novo. Vou jogar de novo. Fazer o quê? Quando tiver dinheiro, o bagulho lá é louco, irmão. Lá em Las Vegas, no hotel, você vai tomar um drink aqui no bar e tem uma maquininha pra você jogar, pai. Ah, todo lugar que você vai tem alguma coisa pra postar. Na saída do aeroporto já tem? Chegou em Las Vegas, cassino. Tudo, tudo lá gira em torno de cassino. Tem uma festa? É dentro dos cassinos. Ah, o restaurante da hora? O restaurante bom, gostoso? Você passa pelo cassino. Dentro do cassino. Todos os hotéis é cassino. E o mundo gira em torno de cassino. E se você jogar, você vai beber de graça? É? Tipo assim, é, você bebe lá, tipo, não paga pra beber, naquele lugar que a gente tá no hotel que a gente tava, os caras serviam até aqueles caranguejos lá, King Crab, cara. Isso aí, tô ligado. Você é louco, caro pra caramba. Entendeu? Aí, tipo, a gente tava jogando forte, então os caras, pô, serviram o negócio pra gente e tal. Oi, você fica brisado, é tipo, tudo de ouro, mano. É tudo lindo, impecável, o chão é lindo, assim. Tudo funciona. Cheiroso, é luxúria, irmão. O bagulho é louco, não é de Deus ali, irmão. É a terra do... Ali é a terra da maldade, irmão. Da maldade, irmão. Você é louco, sua coisa é errada, velho. Você é louco. E a mulherada, lá? Nossa, você é louco. As mulheres, tudo doida lá, mano. Atrás dos caras que tão apostando alto, né? É, não, as mulheres atrás do money. É. Nos cassinos não tem muito disso, não. Não tem? Por isso eu não vi. Deve ser, acho que até proibido, né? Os caras não devem deixar. Não, é. Porque o cara, quando tá com a mente pro jogo, tá pro jogo, entendeu? Ah, é. Entendeu? Tem que tá pro jogo. Tem que ter distração. O cara tem que jogar, tem que gastar lá no hotel. O hotel não ia deixar, tipo, e mulher atrapalhar a mente do jogador pra, tipo, ah, tirar ele do cassino e fazer amor, fazer bebezinho. Esquece. O cara quer o jogador ali, no vício, jogando. Agora, tipo, você vai dar um rolê em Vegas, mano. O bagulho é loucura, mano. Loucura mesmo. As mulheres tudo com aquelas roupinhas, fantasia, tira foto, para com chicote. É, o bagulho é louco, mano. E lá, a noite é luz pra caramba, né, cara? Tudo iluminado lá. Muito lindo lá, mano. Muito lindo. Ali eu me encantei. Aquela cidade foi uma cidade, assim, que deslumbrei, sabe? É. Eu ia falar mais linda, tipo, eu curto a natureza, né, mano? É outro tipo de beleza, né? É um negócio que espanta pelo tamanho. Não, sim, tirando o bagulho de beleza, família. Tipo, vai. De natureza, coisas bonitas e tal. A cidade, luzes e tal, você deslumbra. E Las Vegas. Que eu conheci, né? Pelo menos. Amei. Muito forte. Mas você foi assistir algum show lá, alguma coisa? Fui no show do Steve Aock, lá. E aí? Mano, a balada é muito louca. O bagulho, o teto desce, assim, roda. Não é loucura. Quando você foi, não tinha ainda aquela... Aquela esfera, não tinha ainda... Tem a esfera, o olho lá, aquela esfera... Nossa, velho, isso aí eu quero ver muito. Muito louco, irmão. É? Muito louco. Mas você nem vai brisar muito na esfera. Sério? Tipo, você brisa, assim, um pouquinho, mas depois é normal. Ah, você já acostuma. É luz pra todo lugar, irmão. É muita loucura. Lá é a cidade do pecado mesmo, lá é... Pra onde mais você já viajou, assim? Você achou legal, assim? Mano, gostei... Gostei lá da Jamaica, a ilha da Jamaica. Achei foda. Foi trabalho ou a passeio lá? A Jamaica, a gente foi pro aniversário do John. É? Achei muito lindo lá, muito lindo. Fernando de Noronha, encantado lá. Jamaica é aquele mar transparente? Transparente. É? Lindo, sim. Coisa linda. Ah, não preciso ir lá, então. E lá é um clima romântico, lá, hein, mano? É? Da hora. É. Clima romântico. Lá é top. Gostei também... Deixa eu ver. Paris. Paris. Gostei muito de Paris. Achei lindo também aquela toa. Eu fui lá nas artes... Como que é o nome daquele lugar? No Louvre. No Louvre. Lá é foda, hein? Lindo demais. Vi a Mona Lisa de perto, assim. Muito louco. Tem uma galera na frente, né? Tem aquela filona, assim. Fica num vidro. Ah, a gente colou um quadro do Boca Lisa. A gente fez a Mona Lisa com a foto do Boca. A gente colou do lado da Mona Lisa. Quase fomos presos. Você tá zoando com você. Sim, hein, caralho. Você é louco, cara? No Louvre, velho. No Louvre, nós quase fomos presos, irmão. O cara ficou procurando nós pra prender nós. Eu, o John, tava o Boca. Quem tava? Eu, o John, o Marco, o Cabrito e o Boca. Você chegou lá e me colou. Os caras ficam, e aí, cadê? Tipo, meio que... Eu chamei a atenção. Eu e o Marco, a gente tirou a atenção dos guardinhas lá na frente, fazendo pergunta e perrecando lá em frente à Mona Lisa. Enquanto isso, tava o John e o Boca colando um quadro atrás. A Mona Lisa tá aqui. Atrás tava o Boca Lisa. Colamos e ficamos de longe. Filmaram pra fazer o vídeo. E nisso o povo passava... O que é isso? O que é isso? Que o povo que gosta de arte, né? Daqui a pouco veio os guardinhas, irmão, e ficou procurando, viu? Procurando, daqui a pouco uma correria. Mano, ia dar uma merda isso daí, cara. Não, mas em outro país, você ia falar o quê? Eu ouvi? Celo. Eu ouvi? Eu ouvi? Eu ouvi? Eu ouvi? Eu ouvi? Pertubi? 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 Ele, olha, o quadrê não é meu. É? Eu não sei o que... Até então, amigão, quando você... Deixa eu explicar. Até provar que fosse de porco tomado, amigão. Esquece. Mano, cara. Nós demos... Depois disso já foi. E o quadro tá lá, então. A gente tava prendido lá. O quadro do Boca Lisa, nós estamos lá. Os caras aprendem. Eu não sei o que fizeram com o quadro. Vocês jogaram fora, pá. Porra, tem imagem desse quadro? Tem? Será? Fotos? O Boca Lisa? Tem. A gente coloca na tela. Manda pra ele pra ele colocar aí. Cara, vocês são loucos. Qual outra loucura que você já fez assim, que você ficou com um cagaço de dar merda? Mano, tem várias. Só que agora pra lembrar, eu tenho a memória muito ruim. Mas eu falei. Qual? Mano, manda. Fala do dia que você tava com consolo no aeroporto. Nossa. Que a polícia te tirou do avião. Esse bagulho foi louco. Peraí, peraí. Não, calma aí. Deixa eu explicar. Tá, tá. Mano, as ideias foram as seguintes. As ideias foram as seguintes. O John queria trolar o cabrito, certo? Tá. O John queria trolar o cabrito e botou uma picona de borracha que eu dei pro Marco. Uma picona desse tamanho de borracha. Onde? Na bolsa do cabrito. Sem ele saber. Sem ele saber. E botou uma garrafinha de água do lado. Por quê? Quando você passa no raio X, não pode passar água líquida no avião. Aí tem que abrir. Tem que abrir, ele ia passar vergonha. Entendi. Só que o bagulho passou batido. Puto. Passou. Por algum motivo. E aí, até então nós esquecemos, certo? Cara. Ninguém lembrou, pá. A gente tava atrasado o voo. Ia atrasando pro voo, pá. E a gente tava em live. Nisso, os fãs, algum filho da puta, viu o número do voo, pra onde a gente tava indo, tal, tal, tal. O desgraçado, o hater, ligou pra polícia federal, certo? Falou que no voo, tal, parará, piriri, piriri, o Maurício Martins Jr. tava armado dentro do voo. No caso, eu. Ah, mano. Eu tava dentro da porra do avião. Que filho da porra. O avião já pra sair nas últimas, quase fechando a porta, mano. Só vi os homens chegando. Polícia federal, quatro e um cachorro. Maurício Martins Jr. Falei, fiquei branco, mano. Caralho, velho. Falei, pronto, você é louco, viado. O que que eu fiz, irmão? Nessa hora você começa a pensar, cara, o que que pode ser? Aí até então os cara ficou pensando, ah, é por causa do consolo, do bagulho, tá ligado? Achou que era por causa disso. Mas não, o cara fez um trote e falou isso aí. E aí, eu saí lá, os polícias, mano, começou a me revistar, fazer uma parte de perguntas. Ei, tá indo pra onde é você, pau? Falei, mano, o que que tá acontecendo, tal? Irmão, cadê a arma? A gente já tem imagem, o cara, mano, entrou na minha mente. Falei, irmão, eu não tenho nada, eu sou trabalhador, sou extremer de estar indo viajar, pra fazer conteúdo, tal, sou youtuber, pode revistar, não tenho nada, que loucura é essa? Que imagem que é essa, tal? E eu já fiquei imaginando, no começo não, mas depois eu fiquei imaginando a porra do picão de borracha. É, ele só se for isso. O cara falou, cadê a peça? Aí ele falou, tá falando, a peça é... Não, falou arma, mano. Aí ele falou, arma mesmo? Arma mesmo. E aí, cadê só a bagagem? Eu falei, mano, eu só tava com uma bolsinha de... Eu falei, só tenho isso. Revistou, 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 vai, me acompanha. Pô, o cara me levou... Tirou do avião? Tirou do avião. Nossa. Me levou pra um banheirinho, pai. Eu e dois polícias, filho, dentro. Só faltou botar o cachorro também. Eu falei, meu Deus do céu, o cacau caiu da bunda aqui. Tira a roupa. Eu falei, não, é mentira. Ah, juro por Deus. Lá vai eu, gordo louco, dois polícias, eu... Arranquei a roupa. Arranquei tudo. Tênis. Porra, tirei tênis. Falei, caralho, isso é polícia, papo reto. Nunca passei por isso na minha vida, não tenho nada, pô. Você é louco? Da onde vocês estão tirando isso, irmão? Você é louco que eu passei por isso na minha vida, meu. Mano. Os polícias tiram, eu... Não, bota a roupa aí, botei. Coloquei a roupa. Vamos voltar lá no avião. Quem tá com você? Professor, polícia, posso falar real pro senhor? Essa arma aí que o senhor deve tá falando... Ah, eu já até imagino o que seja. Meu amigo Yuri, Yuri Cabral, ele tá com uma pica de borracha na mochila dele. Gigante. Falei assim, irmão, serinho. Sério? Sério. Sem zoar. Aqui, ó, igual eu tô falando pra você. Meu amigo tá com uma pica de borracha na mão lá dele. Essa arma só pode ser isso. Serinho assim, pai. Irmão, Yuri Cabral. Os caras chamam o moleque. Já lá e vem pra dentro. E ele é surdo, pai. Amém, Jesus. E Yuri Cabral. Tem mais dessa. Irmão, o cara não... Ele bugou o sistema. Ele é 100% surdo do ouvido esquerdo e 97% do ouvido direto. Ele tem aparelhinho. Irmão, o cara já ficou em choque. E aí, viu que deu ruim aí, veio o John e o Marco, irmão. Aí, início, fio, nós tivemos que abrir a ferramenta. Irmão, início. Tipo assim, da janela do avião, dava pra ver a nossa reserva. Tá ligado? E era um bagulho grande mesmo. Mano, na porta do avião. Só que, tipo assim, quem tava do lado esquerdo aqui do avião, dava pra ver a janela e nós ali. Na entrada do avião ali. Os polícia, pau, cachorro e nós tirando uma picona desse tamanho da rua. Irmão, aí... Quanto? 40. 40 centímetros, cara. Retade da minha, cara. Ô, valeu. Falou. Falou. Aí, irmão, mano. Foi muito resenha. Aí, beleza. Mas ficou dubio isso. Porque pode ser metade da minha ou da que eu tenho de borracha, né? É, tem essa doença. Aí, tipo assim... Mas os caras se ligaram que, tipo, ah, é isso mesmo. Os caras se ligaram, a gente trocou ideia, falou, meu, deve ser algum trote, a gente tava em live e tal. Ah, tá. O pessoal viu o número do voo, passou um trote. Porque é o único BO que tem esse bagulho aí, mano. Essa pica aí. Os polícia até deu risada depois. Mano, nas finaleiras, nós íamos perder o voo, pai. Era pros Estados Unidos, vocês sabem que lá é o maior perreco. É. Não ia deixar nós embarcar. Aí, mano, trocamos a maior ideia com os polícias, cara. Liberou nós, nós entramos na hora que entrou, pai. Esquece. Os passageiros todos cagando aqui, mano. Mano, tinha um cara que eu até lembro até hoje. Fala aquele maluco, ele caga. Não veio de boa, mano. Ué, caga ele. Coringou, ficou comigo. Tinha o argentino. É. Coringou. Tinha o argentino, mano, que quando ele passou, ele já fez assim, ó. Tinha o argentino no lado dele, que... Tipo, antes eles falaram, ah, vamos chamar a polícia pra você. E ele mesmo falou, Rua. Ele falou isso pra ele, ah, vamos chamar a polícia pra você. É, eles falaram isso porque os caras estavam me zoando que eu fumei dentro do banheiro. E tocou o alarme. Eu nunca lembrei, ó. Tocou o alarme e ele saiu correndo e entrou no avião, tipo, no portão. Sei, sei. Mas era mentira esse maluco. Não tocou o alarme nenhum. Tocou. Tocou o alarme, só que não foi por causa do banheiro. Foi outro bagulho. É, foi outro bagulho. Só que os caras ficam perrecando a minha irmã. Ah, fumou no banheiro, fumou no banheiro. E aí, tipo, eu pensei que os caras me chamou por causa disso, que eu fumei no banheiro. Irmão, o cara é fumante. Não tem pra onde fumar. Vai fumar aonde? Na moral, eu entro no vaso lá, certo? Dou dois, três traguinhos, jogo no vaso, descarga, não fiz mal a ninguém. Boa, boa. Sai. Mas não deu nenhum alarme isso daí? Não deu. Ah, tá. Aí, os caras falaram que eu fumei no banheiro, ó. Eu falei, me fodim, mano, cê é louco. Vou perder a viagem. Vou perder a viagem, o bagulho já acaba saindo. E o passaporte, né? O passaporte, né? Irmão, cê é louco. Tá louco, puta desculpa. O bagulho foi louco. Mas lembrando já, pra não dar bigode pra mim, nunca no avião, nunca no banheiro do avião, nunca. Foi do aeroporto. Ah, você foi no banheiro do aeroporto. É, cara, passou a água. Não, passou nunca, cê é louco. Ah, tá. Não tenho nem loucura pra isso, cê é doido? No avião é, eu vou dormindo e boa, boa. Não fumo, não. Não sou louco, o bagulho pode dar algum piripaque, cê é louco, não sou doido. Agora, eu não fumei no banheiro do aeroporto, entendeu? Entendi. E hoje eu nem fumo, mas fumei naquele de um cigarro, tá grito? Nós tínhamos muitas horas dentro do aeroporto e não tinha área de bagulho de fumante. Eu entrei no banheiro, fui na cabininha pra cagar, tipo, meio que pra cagar. Aí, dei uns três traguinhos e joguei fora, certo? E dei descarga no cigarro. Aí, matou o meu vício ali meia na hora. Já entrou no avião. Pum, sai fora. Aí, na hora que eu tava chegando no avião, eu tô com o alarme. Os caras já assimilou, falou, ó, 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 entendeu? Me zoaram. Ah, te zoaram. E não foi nada disso, foi o trote que me fudeu, tá ligado? Porra, bagulho foi lá. Você estava indo pra República Dominicana, sabe? É isso mesmo. Pra República Dominicana? Sim. Você ia cobrir o Karate Combate lá. Não. Era? Acho que era. Karate Combate? É, o negócio do... O que que... Vocês estavam indo pra República Dominicana pra poder cobrir a live lá do Karate Combate. É, República Dominicana e de lá a gente ia pra Punta Cana. Punta Cana. É isso mesmo. Porra. O bagulho foi louco. Com essa loucura aí mesmo. Mas tem várias. Atrasou o voo. Vixe, o bagulho foi louco. Manda aí. Cadê? Mano. Cadê? Ah lá. O quadro. O que eu vocalizo? É isso mesmo, meu amigo. Eu que fiz esse quadro aí. Eles caram mandam... Eu que fui lá na papelaria, comprei o molde. E como você entrou no Louvre? Colocou na mochila, alguma coisa assim? É, o Marco foi com o vocaliza na mochila, filho. O John que deu a ideia, isso não é zica mesmo. Aí deixou uma dupla faça atrás? Foi. Vocês são muito loucos, velho. Caralho, você é louco. É tudo em prol do conteúdo. Pior que é, né? O entretenimento ganha. Vocês não foram na Copa não, né? Do Qatar. Não. Você não fez um... O John e o Boca foram. Foram? Eu não fui. Se você fosse, ia ser preso lá também. Não. Ia correr o risco de dar merda. Mano, eu assim, quando eu tô na onda dos moleques assim, velho. Eu acho que nada vai dar errado pra mim. É? É. Tipo assim, qualquer B.O.zinho o John é milionário. Vai me tirar da cadeia. Aí eu vou me fuder qualquer dia com ele, mano. Tá puerto? Vai tirar um caralho. Ele vai deixar eu aprisionado. E ainda fazer conteúdo ainda. Vai fazer uma cadeia, baleia. Fala aí, Lenis. Perguntaram aqui também, como é que tá a sua relação com o BDJ? Está tudo bem? Como é que tá? Tá tudo suave, você é louco. Os moleques tão fazendo conteúdo muito foda. Eles tão na gringa. E eles tão... Alugaram um motorhome. Porra. E tão viajando na gringa. Mano, tipo um Big Brother. 24 horas. Colocando Starlink na... Starlink. Câmera pra todo lado. Porra. Tem um... Onde vê isso? Tá aí. Na tweet. Na tweet do John Vlogs. Eles tão indo pra NASA. Eles tão indo pra NASA agora. Eles tão indo pra NASA agora. Olha. Foda, mano. Mano, quanto eu imitaram. Um puta motorhome legal. Fui assim. Muito foda. A galera fica assim. Ai, tá tudo bem. Porque eu não fui pra esse rolê. Ah, só por causa disso? A galera começa a... É, só que mano. O John já tava lá na gringa. Já tava tudo certo. Os caras já tem... Já... Tem como. O Junior Lins. O cara é brabo. E ele que monta tudo. O Cabrito e o Marco já tá com ele lá. Não tem como enfiar mais eu, o Gelo. O Gelo não tem visto. Não ia caber no motorhome. Não ia. É. Os caras tão fazendo conteúdo, mas tá ligado. Mas é a mesma fita. Porra. Entendeu? Mas isso é legal, hein. Bravo. Vai viajar pra fazer conteúdo também. É, eu tô indo viajar e o Gelo... Pra onde? Não posso falar ainda, não. Mas vai ser uma parada legal. Vai ser uma parada legal. Sério? Ninguém nunca... Espera aí. O que eles vão fazer, ninguém nunca fez. Eita. Extraordinado. É pra travar o sistema. É fora do país? Pra travar o sistema. Fora do país? Ah, vai travar o sistema. Europa, Estados Unidos... O bagulho vai ser louco. Europa. Tá doidinho pra arrancar um. É. Europa? Europa. Porra, cara. Bagulho louco. Quanto tempo você vai ficar lá? Vão ficar sete dias, né? Sete dias. É. A gente vai dia 18 e volta dia 27. É. Oito dias. E vão fazer live de lá? Ou vai fazer conteúdo, gravar... Live L, fazer os conteúdos do Instagram, tudo lá. É. E você curte essas paradas de fazer loucura ainda? Ou já tá cansado? Não, eu curto, você é louco. Fica pensando em coisa diferente. Fazer... Trazer um conteúdo legal pra galera, né? Isso daí foi ideia sua? Isso que você vai fazer agora? Que você falou que é um conteúdo diferente? Foi ideia do meu parceiro ali, meu fiel escudeiro Vini. Cara, eu tô muito curioso aí. Depois você me fala. Dá pra dar uma dica aí, ó? Uma dica só. Pô, é um conteúdo que envolve futebol. Ah, envolve futebol. Sim, boa. É um conteúdo foda que envolve futebol. É... Boa. Ninguém nunca fez, acredito eu. Pelo menos eu nunca vi. Então, a galera, o público do futebol é muito legal. Então, acredito que por ninguém nunca ter feito isso... Vão curtir. Vão curtir demais. É. Legal, legal, legal. Bravo. Vou ver, vou ver. Fala aí, Lene. Ó, o Live Clips pediu pra você... Falar o dia que você apanhou na vitrine. Hã? Ah, de novo essa história. Eu não sei. Fala aí. Fala aí. O que que foi? Ah, então... Bom, vou resumir, porque ele já... Jovelo. Os caras rindo já aqui. Tomei um cacete lá na vitrine lá, mano. Que vitrine? É... Uma balada em São Paulo na minha vitrine. Tava... Eu achei que era na vitrine da loja. É. O cara tava, tipo, tacando gelo lá de cima... Num camarote de cima do meu, tacando gelo. Eu subi lá pra tirar a satisfação. Aí... Tirei satisfação com o cara. Certo? Só que eu peguei aqui nele, né? Falei, amigão, bagulho é o seguinte, truto. Se você... Tá vendo que tá tacando gelo na minha cara, amigão? Tá achando que eu sou o quê? Fim de pai assustado? Cachorro? Pra você ficar ficando bagulho em mim? Peguei aqui no ombro dele, pai. Ele já deu na minha cara aquele copão. Nem respondeu. Um copo? Copo de bebida. Pau! Deu. Na hora que ele deu aqui, bufo. Eu já voltei e grudei ele aqui. Na hora que eu grudei, os amigos dele passaram a rasteira em mim. Já tava molhado o chão por causa do copo. Escorreguei e caí. Não consegui me defender. Eu ainda armei, eu armei. Eu ia dar uma só. Mas aí... Cai no chão. Aí os caras me pisateou lá. Pô. Aí me deram uma pá de bica e tal. Tomei um prejuizinho, mas fiquei firmão. Fiquei firmão. Segurança chegou, o Marco chegou pra me ajudar, pá. Fiquei firmão. Aí nem estiquei mais essa confusão aí. Confusão de balada, todo mundo bêbado, né, mano? Já era, já foi. Esquece. Caramba. Resumidamente foi isso. Tomei um cacetinho. Doeu. É, fiquei com a boca aqui meio roxa. E não quebrou o copo então na tua cara, senão você tava ferrado, né? Era aquelas taças de gin de plástico. Ah, ainda bem, cara. Imagina. Cê é louco. Aí no dia seguinte ele aparece em live, com a faixa 100% Jesus. Cê tá zoando. Pega o celular, maquiagem no rosto. É sério. Uma faixa na cabeça assim, uma maquiagem de quem apanhou. Ixi. Ih, desculpa aí. Ah, eu fiz do limão a limonada, né, pai? É, cara. Fiz minha resenha. Tava em live, todo mundo preocupado comigo. Manda aí, Lenin. Valeu. Joga aí, joga aí. Aí, ó. Ô, louco. Que pontaria, hein? É aqui? Dá pra enxergar ou tá estourado aí? Como tá? Tá estourado. Tá estourado, certo? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá muito claro, né? Vai ficar assim melhor? Vamos ver. Melhorou, agora sim. Agora sim. Cara, imagina quando você tiver 60 anos, cara, e começar a ver esses conteúdos antigos, que louco que vai ser se lembrar dessas paradas, né, cara? Mano, vai ser... Porque, pô, diferente das outras gerações, né? A nossa tá toda registrada aí na internet, né? Não é louco isso, cara? Mano, muito foda. Se tiver um neto, ele vai conseguir ver essas paradas. Vai. Ó o seu avô lá. Ó o seu avô, como era louco, cara. Mano, imagina. Muito louco isso. Isso é muito louco. E até o pessoal que conhece nós hoje, tipo, pô, conheceu a gente hoje e tal, quando daqui 50 anos pode lembrar, fala, pô, às vezes já até morreu, morri, e o pessoal que me conheceu hoje, pô, vai mais pra frente, pô, que saudade daquele gordo safado. Não, pior, vamos fazer com inteligência artificial uns vídeos novos seus, seja morto e vai ter vídeo seu ainda rolando, streamando aí. É. É. Com certeza, os caras fizeram, esses dias fizeram um show de um comediante que já morreu, um show inteiro, como se fosse ele, com a voz dele, com piada nova, com tudo novo, e cara, e você fala, meu, parece o cara mesmo. É. É assustador, cara. Assustador. Você imagina a quantidade de hora que você tá dando pra, pra, de banco de dado, pros caras pegarem sua voz, seu jeito de falar, teu pensamento, tua cara, tudo, cara. É. Mano, aí é loucura mesmo, hein. Não, não tá longe daí não, cara. Não, tem lógico um bagulho desse, irmão. É assustador, hein. É assustador, velho. Será que... Ah, não, será que... Deepfake, isso... Não, fala, fala. Não, eu ia falar um bagulho que, mano, não tem lógica. Claro que tem. Tudo é possível, fala aí. Não, cê é louco. Pra isso não, pra morte não tem solução. Hoje não, né. É. Mas e se conseguir transportar você pra dentro de uma máquina que não morre? Você guarda toda a sua consciência numa máquina e depois só transfere pra outro corpo. Às vezes que já é uma loucura. Faz sentido, né. Tem um novo chip aí que o povo já tá colocando na cabeça. É loucura demais, mano. Caralho, que ponto estamos chegando. Tem teorias aí que a vida que a gente tá vivendo aqui é uma simulação, cara. Porque a gente é NPC aí, a gente é personagem programado. Ah, não, já viajou. É GTA, já. É, é. Meu Deus do céu. Alguém tá te controlando e tá falando exatamente pra você falar isso daí que você tá falando. É. Já parou pra pensar? Nunca. Mas isso não existe. Já paro. Isso aí é excesso de topescente. É. É drogas. Fumaram muita maconha. Aquele dia que você broxou, Lene, é alguém que tá jogando mal o negócio aí. Mal jogador. Mal jogador. É hora que eu descobri que esse jogador... Joga essa, né? O joystick falhou. É. O joystick falhou. É, o joystick falhou. Manda, manda, Lene. Ó, o Shot VDS, ele pediu pra você contar aí a melhor piada que você já viveu, momento piada, assim, que você já viveu. Porra. Um momento piada, o quê? De coisa estranha? Engraçado, assim, que aconteceu com você. Eu sei que você contou a história do aeroporto aí, do avião e tal. Certo. De engraçado, mano. Caralho. Mano, já vivi várias paradas muito engraçadas de cagar de ir, mas... Pergunta da Barbizinha, os caras tão falando aí. Barbizinha? É. Ah, a Barbizinha era uma mina que trabalhava na organização lá no Los Grandes, lá. Ela, na época, ela entrou com a ação contra algumas pessoas que trabalhavam com a gente, porque foi assediada, tá ligado? Ah, tá. Ela foi, tipo, mandada embora, na época, saiu do projeto. Aí meio que quis fazer chantagem pra voltar, tá ligado? Saquei, saquei. Meu Deus, louco. Falou que NPC é só o cabras? O surdinho. Ah, tá. Ele é NPC, então. Porra, é. Tem uns fãs do reggae aqui também perguntando, falando se você pretende voltar e tal. Ah, pai, eu não... Por enquanto, não. Eu tenho muita vontade de voltar a jogar GTA um pouquinho, né, pra esparecer ali com a galera, até pra live, mas pra voltar... Pra valer num... Tipo, pra tropa do reggae, voltar o personagem sendo o dono de a mesma história. Ah, você já fez isso, né? Você tem que fazer coisa nova, né? Gente, a galera que gosta, que é fã, viveu, já rolou a parada. É que nem o Mundo Canibal, os caras falam, pô, por que vocês pararam o Mundo Canibal? Poxa, é uma hora que enche o saco, né, cara? É, outra história, pra cima, família. O que foi legal, foi legal, ficou na lembrança, as galetas têm saudade daqueles momentos. Mas é bom, né, ter saudade. É legal ter saudade. Vamos falar, ah, de novo, tava dando a mesma coisa. Pra cima, outra parada, família. Viver o novo, entendeu? Pode crer. Fale. Ó, o Frausex, ele perguntou aqui do Zé Corubu, que tava com o... Zé Corubu é meu parceiraço, moleque bom, que era meu gerente na favela aí do GTA, né? Tropa do reggae. Ele tá firmão, ele tá... Voltou ontem a fazer as lives, disse pra mim, falou pra mim que vai continuar aí o legado aí, vai manter aí a tropa. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O Henrique falou que, pra você falar de uma mulher que queria te sequestrar em Curaçao. O quê? Essa foi de foda. Não, o quê? O quê? O que foi o seguinte? Lá, eu tava, nós tava nessa viagem de Curaçao. Só a chamada do filme, eu já me interessei pra assistir esse filme. Irmão, o bagulho foi o seguinte, nós tava lá, era no último dia de rolê, certo? Curaçao? Curaçao. Foda lá? Foi, a gente foi pra quê lá, gente? Foi na Gabi Weekend, né? Gabi Weekend. Era uma festa que uma influenciadora faz, tipo, uma semana, tipo uma festa de aniversário dela, Gabi Weekend, né? E aí, a gente foi viajar pra Curaçao e tal, a gente tava todo mundo lá no barzinho, era o último dia de rolê, e aí a gente conhecia essa gringa, eu conheci, né, mano? E ela toda montadona, tá ligado? Silicone na bunda, no peito. Gostosona. Cabelão, mega hair, pá. E aí, meio que, eu olhei assim, pá, cheguei pra pegar um drink, ela ficou me medindo, né, mano? Ficou meio interessada em mim, pá. E aí, eu fui trocar ideia com ela, né, mano? Na ela, puxou o assunto, eu respondi e tal, só que ela falava... Que língua ela falava, pai? É, ela falava inglês e como se fosse um portanhão. E holandesa. Ah, tá. Irmão, não entendi a porra nenhuma. E o inglês, eu desenrolo pouco, tá ligado? Eu desenrolei o básico com ela ali, ela gostou de mim e tal. Hello. É, falou que se encantou por mim, ficou me chamando de Tube Boys, que é o Gordinhos Gostosos. Chubby Boys. Chubby Boys. Bom, a mulher se encantou por mim, teoricamente ali, certo? Tá. E aí, meio que eu falei, cara, eu desconfiei, alguma coisa eu senti ali, eu falei, mano, essa mina não tá, pá. Ficou pagando drink pra mim, viu? Pagar drink pra mim, trazer pra mim, pá. Fica comigo, pá, não sei o quê. Meio que eu abracei ela ali, eu senti alguma coisa errada, pá. Eu senti, pá. E os moleques todos, caralho, cuzão, pega, louco, pega, arrasta. Ela querendo ir embora comigo, eu falei, pai. Tá estranho. Sentiu algum bagulho, pai, não vou. Tá ligado? Aí os caras já começaram a me dizer, esse gordinho aí, pá, não gosta da fruta, pá, tá tirando, pá. E eu senti o bagulho vendo em mim, pai. Aí, resumindo, ela ficou ali tentando, ficou até brava, pai. No final, ela ficou até brava comigo. Intimou, meu. Intimou. Aí ela foi, é ela e os dois, segurança dela, o motorista e o segurança. Foi embora, um carrão preto, meteu macho. No outro dia, nós ficou sabendo da notícia. Sequestraram um Tchubi Boyz Rodolfo. Mano. A mulher, malandro. Pegou outro cara. Pegou outro cara, não acharam. Até hoje, teoricamente, parece que foi pra pegar os órgãos, hein, mano. Cara. E eu ia rodar, pai. Ia rodar fácil. Acredite se quiser, pai. Mano, é todo esquema já de... Colocar uma gostosa. Irmão, sim, dia, pegar uma gostosa. O papo foi estranho, o jeito tava estranho lá. Tava muito assim, sabe, se entregando demais. E muito rápido, vamos logo, vamos logo. É, eu falei, pai, tá estranho. Ela tinha chegado com um drink, lembra? Ela ficou, tipo, insistindo, bebe essa bebida aqui. Ah, podia ter alguma coisa no drink, também. Sim, sim. Tanto é que eu dei um golinho ainda. E eu fiquei meio pá, fiquei meio avoado, tá ligado? Fiquei, xixi, o bagulho tá louco aqui. Aí os moleques, o John já chegou, jogou o bagulho fora. Falei, mano, tá sentindo, então não vai. É. E ela vinha, fio, bagulho, mano. Viu assim, teve uma hora que ela veio, assim, virou de costas, rebolou em mim. É horrível. Não foi, viado? Lembra? O bagulho tava louco. Eu ia querer me seduzir de qualquer jeito. Cara, você podia ter morrido. Ia ser um conteúdo foda, mas você ia tá morto. Irmão. Ia bombar. O vídeo ia bombar. Não ia? Eu poderia manter, mas você ia tá lá. É. Você ia virar estatística. Mas o conteúdo, e o filme? E o filme? Cara, ia ser. E a gente já tá falando até hoje dessa história aqui. E eu ia no buraco debaixo da terra. Vai lá vim já o Lenny Baileno enquanto isso aí. Abre o microfone deles aí. Mostra aí, Tuti, pra ele onde é. Tem o Guilherme, ele mandou aqui, ele pediu pra ele falar sobre o test drive que ele fez ontem cagado. Eu acho que é o test drive da Porsche, é isso? Isso daí foi engraçado. Enquanto ele não tá lá, vai falando. A gente foi pra academia e voltando pra lá do Cariani. Ontem, isso? Ontem. Ele, o Mamó, ele tem mania de peidar muito, né? E aí, nessa, ele acha que borrou, né? E aí, logo em seguida, o conteúdo era ir fazer a porra do test drive da Porsche. Que ele colocou na cabeça, que era a Porsche, que era a Porsche. Viu a porra da Porsche. Troca a câmera aí, o Titi, o Titi, o Tuti. E aí, borrou. Borrou, sentou lá em três Porsche. E aí, saiu todo cagado. Mano, deixa eu ver. Quando ele chegou em casa, quando ele chegou em casa, ele falou assim, aliado, você não sabe o que aconteceu. Tive até que lavar a cueca. Dei uma borrada no bagulho. E outra. Imagina as três Porsche que eu sentei pra fazer o test drive. Só pra lembrar, das três que ele sentou e não pegou nenhuma, tá? Ele só deixou a marca... Das três Porsche que ele sentou e deixou a marca dele, ele não pegou nenhuma. Ele só deu prejuízo lá pro banco. Mano, tá o DNA dele lá. Fala, fala, Lenice. Ó, tem uma outra aqui também que eles estão perguntando quando é que ele vai fazer a live do carro de novo. Então, a gente vai criar um conteúdo bacana, né, em relação à Porsche. Acredito, talvez, que a gente vai criar um conteúdo hoje ainda, na parte da noite. E um pouquinho amanhã também. Então, acho que esse conteúdo vai sair essa semana. Antes da gente ver, esse conteúdo já sai. Olha lá, ó. Escutei daqui. Atrás do Tuti, cara. Tuti. O microfone pegou? Não sei se o microfone pegou aí, mas, mano. Daqui eu escutei. Daqui eu escutei. Que rojão. Mas foi uma desculpa, família. Qual que tá o aroma aí? Você diria o quê? Não, ele tá parado. Notas do quê? O cara tá vermelho. É, o cara tá vermelho, velho. Tá tranquilo. Nossa, eu tenho um pulmário. Eu tive o maior respeito por você, que eu ia ter que soltar aqui e soltar ali. Mas eu achei legal isso daí, cara. Achei de... Nossa, quando dar essas gases é foda, irmão. É. Agora eu tenho problema de gases, pai. Vai virar lá? Desvira aí, ô Lenis. Aí, ó. Em tempo real. Coloca aí. Ó, corta pra isso aqui. Já tá virando. Ó, corta pra nós. Ó, um cara que eu tenho saudade, Marcelo Rezende, hein, pai? Faz falta. Corta pra mim. Ô, eu amava assistir esse cara, pai. Põe exclusivo na tela, minha filha. Eu amava assistir ele, pai. Demais. Tipo, eu nunca gostei de assistir reportagem, bagulho de história triste. Mas ele eu parava pra assistir. Você parava pra ver. Assistia ele todo dia, mano. Marcelo Rezende. Ali eu sinto falta, hein, mano? Porra. Saudade do bichão. O bichão era zica. É. Corta pra mim. Da Porsche aí você escutou, né? Os caras contaram aí que você quase cagou em três aí. Mano, você é tirão, hein, pai? Foi o que os caras falaram antes. Lá depois lá do treino. Então, porque eu tenho, às vezes, eu tenho esses problemas de gases, né, mano? Pagulho, tipo, meu corpo... Mas não é aquele molhado, não, né? Aquele que dá aquela... Nunca acontece. Nunca. E... Porra. Acho que por causa da malhação, por força, os alimentos que... Cratina e... Entendeu? Eu soltei um pendinho molhado. Fazer o quê? Na Porsche diferente. Soltei o pendinho molhado. No Porsche, que é outro nível, né, cara? Não, eu soltei o pendinho molhado e foi no meu carro, na Audi. Só que aí você comeu na padaria. Aí eu fui na padaria, eu dei uma limpada. Aí ficou só uma areinha ali na cueca, tá ligado? Mas tava suave até então. Eu limpei, ficou só uma areinha ali, um fiadinho. E aí eu fui andar nas Porsche, tá ligado? As Porsche... Eu fui e fiz teste de deve em todas. E eu tava meio, né... Deselegante. Mas não tava deselegantão. Tava suave. Sei, tava... Não, tava berradinho. 3%? Assim, um filetinho. Mas cheguei em casa, já tomei aquela ducha, ela veio a cueca, boa, boa. Tá novo. O labor tá novo. Porque foi muito rápido, eu soltei o peidinho, segurei, tranquei o cu aqui, entramos na padaria, fui no banheiro, limpei, o bagulho foi louco. Parece que tá suando o nariz pela bunda, né, Lênin? Você tá ligado, né? Só uma olhadinha, não foi aquele bagulho escaralhado. Sei, aquele ranho. Eu sou suficientista. O Lênin tem esse problema também. Conta isso, família. Mas aí, papoeta, zoado você escutar um bagulho escaralhado. É que, na verdade... Nada a ver. Os caras perguntavam. O chat, quando pergunta, né... É, não tem como. Tem que falar a verdade. O Guilherme perguntou aqui, do test dive cagado. Fala aí, Lênin. E aí, o Dion TV falou aqui, pediu pra você contar o dia que você bateu um camaro. O camaro? Já bateu. Eu comprei esse camaro pra rifar, pai. É? Eu ia rifar, tava desempregado, pá. Falei, mano, vou entrar no mundo da rifa aí pra ganhar um dinheirinho. E aí, vai vendo. Eu tava... Eu tinha um avelar. Eu vendi avelar, troquei no camaro, num fusel e mais um dinheiro. E aí... Chegou o fusel, o camaro, pá. Eu tirei uma ondinha de uns três dias com o camaro. Tipo, peguei ele na sexta. Andei na sexta, sábado, domingo. E liguei pros caras. Pô, tá um problema, um barulhinho no freio, pai. Vou levar pra vocês arrumar, né, mano? Garantia pra troca e a pastinha se for alguma coisinha. Talvez um barulho estranho. Não, beleza, mamão. Traz aí, pá, pá. Vou te mandar o endereço do mecânico que você vai levar lá. Ele vai arrumar. Boa, boa. A gente vai pagar. Beleza. Segunda-feira, chamei um amigo meu, Marquinhos. Né? Inclusive, teoricamente, ele... Coincidentemente... Como que fala essa palavra? Coincidentemente? Exatamente. Tinha um camaro também igual o meu, branco. E ele tinha vendido uma semana antes desse fato aí. E aí, chegou lá em casa, eu ia dirigir no camaro, ele e o fuso, né? Porque pra gente deixar o camaro e voltar com o fuso. E voltar com o outro? Ele, puta, aliado. Mó saudade do meu, cê é louco. E ele tinha deixado eu andar no dele. Ah. Falei, não seja por isso, amigão. Toma. Vai no camaro, eu vou no fuso. O endereço tá aqui, boa, boa. Irmão. Ele, eu juro, duas voas pra cima da minha casa. Ele foi acelerar numa reta que tem ali em frente, o Hospital Vila Alpina. Você não falou pra ele que tava com problema no freio? Não, não foi nem esse BO. Ah, não? Não, ele acelerou, o carro jogou, né, filho? Porra. Tração traseira, só toca quem... É que nem gaita, só toca quem sabe. O bagulho veio... Em vez dele acertar e acelerar, ele freou. Aí... Porque freou, não segurou. Buf. Pua. Regaçou, PT no camaro. PT? PT. PT. Quebrou um poste e quase derrubou uma árvore. Mano. O bagulho foi louco. Regaçou. Aí você perdeu... Tem foto também. Tem foto, né? Manda aí. Tá aqui, ó. Tá aí? Mano. No Instagram, tem várias. E aí a rifa, você fez uma rifa do carro amassado. Não. O carro, o camaro, eu tinha pra... Coloca a foto. Camaro único no mundo. Não tem uma instalação artística. Cara... Cara! Olha isso, que dó, velho. Pegar seu camaro, pai. Mano. Eu paguei 210 mil nele, na sexta-feira e na terça vendi por 90. Perdi 120 mil. Mano. Aí, tipo, ele me deu a Hornet dele pra eu rifar. Eu fui rifar a Hornet dele. Eu fiz... Eu vendia um real, era 100 mil números. A Hornet valia 40. O prêmio era 40 mil. Não. Era a Hornet ou 30 mil em dinheiro. Aí o ganhador escolheu 30 mil em dinheiro, que era mais rápido, né? Claro. Pegou 30 mil, ainda fiquei, tipo, com mais um lucro, né? Porque a Hornet valia 42. Então, vai, vamos tirar 30 mil. Sobrou... Mais o segundo prêmio, vai. Tipo, sobrou 60 mil reais. Então, eu ganhei 60 mil. E fiquei com a Hornet, mais 42 da Norte. Fiquei com 102. Fiquei num prêmio de 20 em pau, vai. Tá. Ainda dei uma recuperação. É, porra. Meu, foi louco. Mas eu fiz todo esse trampo. Você tava atrás? Você chegou depois que a gente tinha batido? Você tava chegando e viu... Não, eu tava atrás dele. Ele fez um caminho todo pra pegar o começo dessa avenida, que é em frente ao hospital. Aí, ele virou a esquerda do hospital, direita, eu vi tudo acontecer. Tava atrás dele. Na hora que eu vi o bagulho e viajava, já me deu um gelo. Já comecei a chorar já, pai. Na hora. Comecei a chorar, porque o bagulho tava sem seguro, mano. Você já ia fazer? Eu ia colocar, mas não deu tempo. Mano. Por isso que hoje, que nem o... O carro que eu comprei hoje, a Porsche. Já tira com seguro? Não. Eu tirei ela sem seguro. Eu sou... Mas, tipo assim, fui até o meu condomínio. Tá no meu condomínio. Amanhã de manhã... Puta, que cagasse. Não, amanhã de manhã ele vai, faz a vistoria, a prova e já tá no seguro. Sem sair com ela. É, tipo, amanhã de manhã. Tá. Então, nem vou sair com o bagulho. Sem seguro não dá pra sair. Pô. Esse carro que eu comprei agora também, o Jeep, já tá com seguro. Já sai do... É, pra não dar erro. Sim. Depois dessa, né? Você é louco. Você é louco. Fala aí, Lênis. Ó, aí a galera perguntou aqui também. Na verdade, pediu pra você contar a história quando você levou dois anões pra uma escola. Você invadiu a escola. Você passou por alunos. Nossa, naquele dia nós íamos presos. Ia. Ali nós teve que desenrolar. É. Fomos fazer um conteúdo de invadir uma escola, né? Escola estadual, assim? Estadual. Tá. E, tipo, naquela época, pá, nós não tava tão estourado. Tipo, da galera... Mas, mesmo assim, a galera, muita gente reconheceu nós. Muita gente mesmo. E aí, Lênis que reconheceu, antes do professor chegar, nós falamos, mano, tá ligado, família? Mete o louco, nós vai assistir a aula aqui, só pra nós fazer o nosso conteúdo, pá. Todo mundo, beleza, beleza. Ficou feliz, pá. Beleza. Era, tipo, vai, vamos supor. A gente tava numa sala de segundo colegial, pessoal de 15 a 16 anos. Aí tava fundão, pá. Eu, o anão, o Lucas e o Elis, tô duro, que eram os personagens lá da casa. A gente assistindo a aula, daqui a pouco chega a professora. Vocês quatro aí que não é da escola, me acompanha. Aí lá vai nós. Diretora, vê as professoras que são uma porra. Diretora, coordenadora e não sei o que, Dora, e a Dora, a própria Dora. Embaixadora. Embaixadora. A senhorinha lá, embaçadora. Dora Aventureira. Embaçaram, né, nossa? Embaçaram, irmão. Chamaram polícia. A sorte nossa, que, tipo, o Lucas meio que viu que o bagulho ia azedar com os caras e ia perrecar na nossa. Ele falou, meu, então beleza. A gente resumiu ali a história. Tem vídeo. Tratamos super bem. Falou, meu, a gente não invadiu, porque tava aberto. Entramos pela porta da frente. Fomos fazer um conteúdo. Fizemos uma... Ah, mas isso aí é invasão. Você não é da escola, não sei o que. Desculpa. Ideia vem, desculpa e tal. Tô me indo embora. Não, espera. Não. Aí, tô me indo embora. E boa, boa. Fomos embora. Pegamos o carro. Subi na rua. A polícia na porta da escola. A gente teve a brilhante ideia de passar de novo na porta da escola. Putz. Polícia na porta, diretor... Ah, eles ali passaram. Polícia atrás, na bota. Dá um ênfase no carro que você tava. Falei, não vou parar aqui. Dá um ênfase no carro que você tava. Tá ligado? O quê? Não tem nada a ver. Pra quê? De Porsche. Não. Não chama atenção. Ah, é. Nem dá uma Porsche pra chamar atenção. É, mas aquela grandeira. Tinha uma Macan na época. Aquela mais... A CISU, velho. Aí os caras, tipo... Viu a Renault Spa, vieram atrás. Só que nisso, eu falei, não vou parar aqui, porque os caras vão... Ih, já vai tratar na de outra forma. Era duas viaturas. Falei, vou parar num posto que tem câmera, certo? Aí acelerei, eles vindo atrás. Primeiro posto. Encostei. Todo mundo já saiu aqui, ó. Sai todo mundo com a mão na cabeça. Não, CISCA. Já falei pro anão, pra todo mundo. Todo mundo saiu aqui. Já aqui, ó. Oreados. Polícia invadiram isso. Não, não senhor. A gente cria conteúdo. Aí até provar que focinho de porco... Tivemos que provar que focinho de porco não é tomada. Vamos lá. Ó, oreados. Chegou uma base comunitária. Quatro viaturas. E nós lá. Jornal da Cidade. Saímos no Jornal da Cidade. Já era já. O bagulho foi louco. Os caras são rápidos. Tô te falando. Quase deu ruim, pai. Quase deu ruim. Acho que foi Deus ali na nossa também. Mano. Só quis fazer nosso conteúdo. O bagulho foi louco. Porra. Não tem essa moral, não. Não, esses bagulhos tem tudo vídeo, pai. Tem tudo vídeo disso? Tem. Tem vídeo desse dia. Tem vídeo no YouTube, no TikTok. Tem tudo que não é só que tem, tudo vídeo. Menos do Tubarão lá. Quase que mordeu. Ah, tá. É. O que que é? Vou falar que é mentira. Os caras tu tá gritando lá, velho. Tubarão Manguela? O Tubarão Manguela. Entendeu? Fala aí, Lenis. Chegou uma última aqui do John TV. Ele pediu pra você contar sobre as histórias das contas atrasadas do Tio Sam. Jim, o que que tem a ver com as cuecas? O que que os caras tão rindo? Não, isso aí não tem nada a ver, pai. Não, corta isso aí. É problema do cara. Ah, não tem nada a ver com ele? Não, tipo comigo. É problema do... Nosso aliado, Tio Sam, cara. Olha os caras, velho. É um parceiro nosso. É, porra. Cada um com o seu problema, com o seu jobs. Aqui foi. Foi? Foi. Mau, mau, cara. Gente boa pra caralho. Nossa, é louco. Tamo conhecendo agora, né? Porque a gente só trocou uma ideia rapidona lá. Porra, toda sorte do mundo pra você, velho. Você merece pra caramba aí, cara. Pra nós. É. Fechou? Amém, só que você não tá livre não, hein? Não, tá ligado. Você tem três perguntas no final agora, mas obrigado demais aí. Galera também, gente fina pra caramba aí. E precisando de nós, é nóis, cara. Se for uma... Se não saltar de paraquedas, você não vai. Não vou. Jacaré Banguela, beleza. Jacaré não, é o... Tubarão Banguela. Tubarão Banguela, agora... O Banguela, pô, não vai morder. É. Jacaré Banguela, meu amigo. É o meu... Não, tem o... É o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela. E eu sempre termino aí, agradecer demais vocês, o pessoal que tá aqui, o pessoal que tá aí com a live, com a gente hoje, nesse começo de ano que a gente tá começando com tudo aí. É, eu sempre faço três perguntas, contigo não vai ser diferente. A primeira, cara, não sei se você já respondeu isso daí, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida aí. Ponto baixo, alguma coisa que você... Caralho, esse dia foi? E aí você falou vários aqui, hein? Mano. Treta, sim. Mano, eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi... Foi na minha saída lá da organização da Los Grandes, que tipo, meio que sofreu uma injustiça aí, a mina lá queria meio que forjar, tá ligado? Me acusar de um bagulho que sai louco. Aí bateu em você, você acha? É, aí tive que provar na justiça, provei e tudo, mas mano, você pegou uma imagem ruim pra mim, pro meu lado, você é louco. E rei até pra caramba, pessoal. É, não, mas a galera me conhecia, tipo, muito meus fãs mesmo, que você chegou junto comigo, pá. Esse, acho que foi o momento mais difícil da minha vida, até pra minha família, você é louco, ingressar a minha família. Falando, é, fio, o bagulho foi louco. A mina falou que eu, tipo, tentei beijar ela à força, as ideias. Tive que provar na justiça, pá, o bagulho foi louco, fio. E nisso, nem vou esticar essa ação, mas... Tá. Só pra você entender, tipo, isso a mina falou que era eu, mas quatro pessoas da casa. Tá entendendo? Depois eu, depois outro. Entendi. Entendendo? A mesma coisa. O bagulho foi, é, foi loucura, pai. Isso foi quanto tempo, faz isso? Tempo? Faz, faz uns três anos, quatro anos atrás, né, pai? Foi 2020. Final de 2020. O bagulho foi louco. Foi difícil pra caralho, quando eu tinha bump, deu bump na minha carreira, tava benzão, aí o bagulho, pum, depois subiu de novo, o bagulho, tá ligado, fui atrás. Mas passou um... Passei ali um momentinhozinho, tá ligado. Pô, mas ainda bem que provou, deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas na hora que você tá passando é um sentimento. Um saludo, um bump. A segunda pergunta tem a ver com um pouco do que a gente falou aí, que eu perguntei uma hora, você tem medo de morrer, mas a gente vai morrer um dia. Não sabemos quando. Talvez você, um pouco mais rápido que eu, pelas coisas que você faz aí, invadindo escola com um tubarão banguela e uma piroca de 40 centímetros, na mesma história. Mas eu não tenho coragem de saltar de paraquedas, você já tem. É, tem uma boa... Entendeu? Deu um bom ponto. E outros, tubarão é banguelo. Agora a queda lá de cima, não. Tem, tem... Tem dente, tá? Tem dente. Mas esse programa aqui, assim como todos os seus conteúdos, vão ficar aqui na terra mais tempo que nós. Amém, Jesus. Então o pessoal que estiver vendo esse vídeo aqui, 200 anos no futuro, manda um recado pra eles. Qual seria seu epitáfio? Quais seriam suas últimas palavras? Ah, rapaziada, independente de qualquer coisa, tenha fé, seja feliz. E valorize a sua família. Acho que isso é essencial. E quem tá com você, né? Meus seus amigos de verdade. Que aí você pode contar nos dedos. Na hora que você tá se ferrando é que você vê quem é que tá contigo. Sim. Acho que é isso. Quando tá tudo bem é muito tapinha nas costas, né? Sim. Quando tá tudo bem tem um milhão, né? É. E... É. Tenha fé é o mais importante. Acredite em Deus. Deposita a fé mesmo. Você sempre acredita em Deus? Sim. Sempre teve fé. Você é louco. Sim. Minha família, né? É. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida. Alguma coisa que você tá tomando banho, você começa a pensar numa parada. Sabe aquelas dúvidas que você tem? Fica se perguntando alguma coisa. Ah, aquela brisa que a gente teve dos universos. Ah. Tipo assim, e aí, por quê? Tipo, só aqui? Ou cadê o resto? Cadê o resto dos seres vivos? Será que só tem a nossa espécie humana? Será que realmente existe alienígena? É. Entendeu? Cara, eu acho que esse ano vai rolar alguma coisa. Será? Ah, cara. Tá muito... Ano passado muita coisa acontecendo. Acho que esse ano é o ano do... Primeiro contato. Da aparição. Primeiro contato. Acho que a gente já tá com as tecnologias a mão. O Elon Musk tá botando fudendo. Mas se vier um ET é melhor que venha a Banguela também. Vai ter Banguela. Ó, não curtei a gente. Mano, porque imagina a tecnologia dos caras. Vai ligar esse negócio de Banguela com ele. Pô, pode crer. Imagina, pai. Você deu uma rotada agora, velho? Imagina, pai. O cara peidou a rotona. Antes de finalizar o podcast, teve uma coisa que ocorreu lá em Curaçao. Ele estava fazendo check-in lá do hotel. Tá ligado o microfone? Tá. Parecia que ele tinha tirado o print. Ele arrotou, peidou e se me arrotou junto. Atira um print da vida. Caralho, viado. Peidou, arrotou. Nossa, eu tô me caralhando. Vocês ficaram perdendo o respeito, cara. Você viu? Tem vídeo disso. A mulher atendendo. Sai fora. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Tirou a foto da... Aliás... É falta de respeito, você tá falando... Mau, mau. Para com essa porra, pai. Mau, mau. Aproveita que você... É tiração, pai. Aproveita que você ficou de pé. Dá uma olhada no negócio. Dá um chute no alto aí. O que os caras falaram lá na academia. Os caras falaram no CT. Você não acredita? Vai mais pra trás. É. Aqui tá ligado. Vai lá. Você quer aonde? Que acerta o quê? Aquela luz amarela lá. Devagarinho? Devagarinho. Ó. Olha. Calma. Agora rápido. Não, mas aqui se eu for rápido... Então vai. Ui, passou. Passou. Mas vai nela, vai nela. Ó. Nossa, velho. Ó. Quer agora o duplo? Não, não. Cuidado. Olha. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai. Ai, meu Deus. Calma. Tá. Vai. Ó o duplo. Vai embaixo e em cima. Mano. Bruce Lee. Cara. Valeu demais. Puta resenha, cara. A vontade aí pra voltar quando você quiser aí. Você tá ligado? Obrigado. Também tô convidado. Vamos fazer umas loucadas aí. Obrigado pela recepção. Vamos fazer uns vídeos juntos aí. Tranquilo. E eu quero ver se essa parada de futebol que vocês vão fazer então a partir do dia 18, certo? Pra cima. Arroba canal, tudo. Fala aí, pessoal. Pessoal te achar. Meu Instagram, arroba MalMauZK. M-A-U-M-A-U-Z-K. Meu Instagram, meu YouTube também. Vou voltar com os vídeos. TikTok eu não tenho. Tem sim. Tem? Tem. É de corte. Meu mesmo. Ah, a galera vai colocando uns cortes. É, MalMauZK. Tá. E minhas tweets, minhas lives são na tweet. MalMauZK, underline OFC. Certo? Fechou. Matamos a nota? Matamos. Esqueça tudo. É isso aí, né, Lênin? É isso aí. Curtir, se inscrever, tornar membro. De tudo que você já sabe. Galera, segue aí os caras, acerta os caras sem palavra, deixa o like e escreve aí nos aliados. Fechou, família? Obrigado de coração quem acompanhou, meus fãs aí. De coração, vocês são zica demais. Obrigado pelo carinho. Porra, e altas histórias, cara. Foda. Do caralho, cara. Do caralho. Você vai ter que escrever um dia biografia, imagina, conta todas as histórias. Não, tem várias histórias que vai lembrando, tipo... É. Uma vai puxando a outra. Se o Toduro estivesse aqui, já... E sempre novas histórias, não dá pra contar todas. O Tiririca, não, vivi tantos com o Tiririca. Com o Tiririca tem alguma história? Pai, só com o Tiririca aqui, isso é louco, nós ficamos aqui até amanhã, cara. É 12 horas de podcast, tá? É o parceiro meu que mais viveu do meu lado. Tanto é que hoje eu não falo mais com ele, porque meio que... O Tirulipa ou o Tiririca? Com o Tiririca. Não é o Tiririca famoso, é o Tiririca parceiro, o apelido dele. Bagulho louco. É? É, fez coisa errada comigo. Bagulho, ele é doidão. Tá. Ô, Lênin, você prestou atenção no papo. Acho que já sabemos aí o que o pessoal tem que escrever nos comentários pra provar que chegou até o final dessa live. Escreve aí, Bocaliza. 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 Quem escreveu Bocaliza... Achei que você ia falar do Tubarão Manguela. Eu tinha anotado o Tubarão Manguela. Mas pode ser, Bocaliza, muito bem lembrado. Escrevam Bocaliza nos comentários pra provar que você chegou até aqui. Tenham um bom ano, fiquem com Deus e beijos no cotovelo. Tchau, valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, gente.